Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Trabalho esse que foi convocado em razão da aprovação do requerimento 155-2012 de autoria dos deputados Roberto Santiago, Assis Melo e Chico Lopes para debater o projeto de lei 2363 de 2011 que altera o artigo 253 da CLT que trata dos serviços frigoríficos e das outras providências de autoria do deputado Silvio Costa. Quero chamar para compor a mesa o senhor Marco Antônio Borges das Neves representando a União Brasileira de Agricultura, Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carnes Suínas, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes e Associação Brasileira da Indústria Frigorífica. A época já chegou? Só a vida da frente do saíro. A senhora Eva Patrícia Gonçalo Pérez, Auditora Fiscal do Trabalho, representando o Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem? Como vai? O senhor Ricardo Gouveia, representando a Confederação Nacional da Indústria, CNI. O senhor Darcy Rocha, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, CNTA. O senhor Heiler Ivens de Souza Natali, representando o Ministério Público do Trabalho do município de Londrina. Eu acredito que todos falassem ao microfone, porque nós estamos gravando essa nossa audiência pública e também estamos ao vivo na internet. Então, para dar início ao nosso trabalho, eu passo a palavra ao senhor Marco Antônio Borges das Neves. O senhor tem até 10 minutos para a sua explanação. Tem o microfone sem fio aí, por favor? Excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade, Santiago, demais componentes da mesa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, apresentando o nosso ponto de vista nessa audiência pública. Nós estamos aqui para discutir o projeto de lei 2361, que propõe uma alteração no artigo 253 da CLT, abordando especificamente mudanças com relação à caracterização de ambiente artificialmente frio. Essas alterações, elas, mais do que um contexto político, mais do que um contexto de modificação sem justificativa plausível, técnica plausível, elas decorrem de uma conjuntura que iniciou há 70 anos atrás, quando foi promulgada a CLT, quando foi determinada a CLT e foi apresentado esse artigo 253, que tem 70 anos e não foi modificado nesses 70 anos. E o contexto atual. Nesses 70 anos, todos aqui, onde convia, que houveram mudanças importantes na sociedade brasileira, nas condições de trabalho, nas condições de proteção à saúde do trabalhador, surgiram novas tecnologias, surgiram tecnologias de controle ambiental, surgiram tecnologias de vestimenta, de tecidos que ajudam não apenas a proteger o trabalhador, mas também a propiciar um conforto térmico em condições diferentes do que existia em 1943. Em 1943, o que tínhamos, a situação, qual foi o contexto que surgiu esse artigo 253 em 1943? O trabalhador que estava exposto às condições artificiais de temperatura, ele não tinha o direito garantido de receber vestimentas adequadas, equipamentos e proteção por parte do trabalhador, do empregador, desculpe, e essas foram todas melhorias que vieram com o tempo. Em 1978, houve uma modificação importante nas normas de saúde e segurança, com a modificação da NR15, da qual a Fundacentro participou ativamente. Essa modificação que ocorreu, esse aperfeiçoamento da norma de insalubridade, que discute as condições de segurança sobre o aspecto de saúde no trabalho, elas foram baseadas no conhecimento desenvolvido pela CGIH. E foi, e as normas que foram desenvolvidas, elas foram uma adaptação em cima dos limites de tolerância que a CGIH dispõe em 1976. A partir daí, entre 1978 e 2013, muita coisa já evoluiu, muitas dessas normas já aperfeiçoaram, novas técnicas, novos materiais, novos equipamentos de segurança, novas vestimentas, novas tecnologias entraram no mercado e passaram a fazer parte do dia a dia dos nossos trabalhadores. Associado a isso, nós temos que, nesse interim, foi criada uma rede de segurança do trabalhador, uma rede de fiscalização ampla, da qual faz parte o Ministério Público do Trabalho, as delegacias do trabalho, a própria Fundacento, o SUS, o INSS. E essas instituições, elas têm hoje a possibilidade de acompanhar o que acontece com a saúde dos trabalhadores. e indo direto ao assunto, as modificações que estão sendo sugeridas, elas visam adequar ao que existe hoje, em termos de mundo, para a saúde do trabalhador. Hoje, você considera a adoção de medidas de proteção especiais para o frio, segundo a CGH, para temperaturas abaixo de 4 graus centígrados, para trabalhos leves. Nessas condições, você deve oferecer roupas secas, isolantes e luvas para trabalho leve. Para trabalho moderado, essas luvas seriam oferecidas a partir de menos 7 graus. e o contexto que nós temos hoje de caracterização de ambiente artificialmente frio, ele é dissociado do frio que seria prejudicial explicitamente à saúde. Essa é uma definição de 15 graus numa região, 12 graus em outra, 10 graus em outra. Ela é uma... Ela não encontra um subsídio científico. Nós não temos conhecimento médico nem conhecimento epidemiológico que demonstra de uma maneira segura que quem trabalha entre 10 e 15 graus Celsius de temperatura adoece mais do que quem trabalha é entre 15 e 20 graus Celsius de temperatura. E nós temos a estrutura para detectar isso se eventualmente acontecesse, que é exatamente a rede de proteção de saúde do trabalhador que existe no Brasil. Desde o SUS, da Unidade Básica de Saúde, dos Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, dos núcleos de saúde do trabalhador. Isso não foi detectado não foi detectado não foi detectado não apenas no Brasil como no mundo inteiro não existe nenhum trabalho epidemiológico apontando adoecimentos de trabalhadores que trabalham entre 12 e entre 10 e 15 graus Celsius diferente dos que trabalham numa temperatura num ambiente de temperatura não controlada. Diante desse aspecto, existem outras coisas. Perdão. A divisão proposta de caracterizar um ambiente artificialmente frio baseado no mapa de climas do IBGE de 1978 que veio com a portaria 21 de 94 do Ministério do Trabalho é no mínimo desatualizada porque o mapa de climas do Brasil que está disponível no site do IBGE hoje, ele demonstra pelo menos 22 áreas, grandes áreas bem caracterizadas de climas diferentes. e demonstra quando você fala de regiões esse mapa de 2010 ele mostra seis regiões e não sete como faz referência à legislação elaborada em 1943. Então, quando a gente propõe de estabelecer uma temperatura única abaixo da qual seja caracterizado o ambiente frio essa proposta ela vem embasada no que é recomendado no exterior pela CGIH que é uma entidade extremamente respeitada no mundo inteiro na base para a legislação de diversos países em contraposição com algo que foi proposto de uma maneira intuitiva de uma maneira empírica sem um embasamento técnico que o justificasse. Então, pelos aspectos da saúde ocupacional que é a minha área eu sou médico do trabalho eu sou especializado em ministro do trabalho em saúde pública eu sou também especializado em perícia médica você não encontra uma justificativa técnica para manter essa diferenciação. Essas são os principais aspectos que eu tinha para apontar e gostaria de agradecer a todos e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Presidente Muito obrigado o senhor Marco Antônio Borges por não deputado do estilo presidente primeiro eu pedi desculpas eu cheguei atrasado porque eu estava em uma outra reunião eu queria saber de vossa excelência que eu sou autor do projeto se você poderia abrir uma fala minha até para que as pessoas que vão expor entendam porque é que eu coloquei dei entrada nesse projeto se é que vossa excelência me permite se não eu vou ouvir pacientemente ao final colocar aí eu vou convidar a senhora Thais Helena de Carvalho Barreira que é representando é professora e representa a fundação Jorge Duprá Figueiredo Segurança e Medicina do trabalho e dou a palavra vossa excelência para que rapidamente faça aí as suas colocações o que é que vossa excelência chama de rapidamente rapidamente esse é um assunto que dez minutos aí está ótimo vou gastar menos bom senhor presidente senhores deputados senhores debatedores eu estava comentando ali no elevador agora tem um voto que eu dei nessa casa que eu me arrependo que é o voto em relação a PEC das domésticas acho que foi um equívoco sério que eu cometi ali eu votei a favor e arranjei um problema sério mas na minha vida eu olho sempre as coisas com o lado bom e o lado ruim essa PEC teve um lado positivo é que os juízes do trabalho e eu sou um crítico da justiça do trabalho o Brasil é um dos poucos países do mundo onde tem justiça do trabalho por mim a gente acabava com isso isso é um atraso a gente fazia como o Japão que respeita lá o direito negocial que respeita a autonomia da vontade mas essa PEC da Doméstica ela tem uma vantagem que os juízes do trabalho agora vão sentir na pele como é o jogo em casa bom essa é a vantagem que eu vejo nessa PEC se reclama muito essa semana o Joaquim o Joaquim Barbosa disse umas verdades lamentável ele não tinha o direito de entrar na economia interna nossa aqui mas ele disse umas verdades sim mesmo não deveria ter dito disse que ele deveria ter colocado pelo menos a palavra parte ficava politicamente mais correta parte do congresso é refém mas ele disse uma verdade então a primeira verdade que eu vou dizer aqui é que a poção do judiciário que mais invade a prerrogativa desta casa é a justiça do trabalho quem é da justiça do trabalho eu vou saber Paulo não tem ninguém não era bom ter alguém na justiça aqui não devia ter alguém na justiça do trabalho aqui sim mas devia ter alguém até porque quem é dito a súmula era de trabalho bom então é a porção do judiciário que mais invade essa casa que a gente deveria dar uma solução estanque nisso bom eles editaram a súmula 438 cada súmula que esses caras edito é uma lei vira lei o que é que diz a súmula 438 por exemplo se a gente fosse basear nessa súmula 438 essa casa aqui senhor presidente vai ter para mais de 10 mil casa trabalhista a súmula 438 ela transforma todo o ambiente frio numa coisa igual ou seja câmara frigorífica é a mesma coisa de uma sala de informática aqui o tratamento é o mesmo então esse é o primeiro erro da súmula 38 tratar ambientes frios tratar desiguais de forma igual é o primeiro erro senhor presidente vossa excelência que é o legítimo representando o trabalhador desta casa e eu fiquei feliz que vossa excelência pediu aqui a audiência então é o primeiro erro dessa súmula 38 é exatamente esse segunda questão na legislação brasileira paz mil senhores não existe deputado jovano que heróis a definição o que é ambiente frio não existe isso deputado jovano que heróis vossa excelência que é o relator ambiente frio o que é não dá para definir esse foi outro equívoco dessa súmula é 38 438 terceiro ponto nós temos a famosa carta climática e aí eu quero entrar no artigo 253 que é o artigo que lá na década de 40 que essa CLT a gente tem que revisar ele estabeleceu uma chamada pausa técnica que é profundamente injusta aquilo que está escrito no artigo 253 aquilo que está escrito a gente tem que concordar porque não é brincadeira eu quero trabalhar 25 graus abaixo de zero então tudo bem agora o que não é justo e aí que eu fico às vezes meio 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 nervoso não nervoso mas assim estupefato é que ver alguém aqui defender uma coisa absurda que é essa soma 438 né então veja bem eu sou defensor daquele artigo 253 e gostaria de ter sinceramente deputado Chico Lopes o apoio dessa casa para que a gente derrubasse esse artigo 438 porque ele não é bom porque nós somos hoje uma grande economia do ponto de vista da economia primária vamos chamar assim da agricultura nós somos o maior exportador de carne do mundo é evidente que a gente sabe que tem problemas como qualquer tipo de provisão existem problemas só que o Ministério do Trabalho e muitos setores da 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 do Brasil ficam tentando proteger esses trabalhadores agora do jeito que alguns setores querem propor é para inviabilizar o trabalho em frigorífico e não dá deputado Roberto Santiago para que a gente aguente isso por exemplo a gente sabe que nessa carta climática e eu já estou mais ou menos aqui eu já sei quem é contra o projeto nessa carta climática a gente tem as temperaturas então se você estabelecer dependendo da região 15 graus 10 graus você só vai ter frigorífico no sul por exemplo você não vai ter no centro-oeste então eu queria fazer um apelo que a gente não colocasse nesse debate aqui a questão da política da demagogia porque é o mais fácil do mundo é você fazer demagogia quer ver eu vou defender um projeto aumentando o salário mínimo para 20 mil conto por meio quem é que não quer mas não é possível então tem gente aqui que para defender sindicato vem nessa comissão e começa a fazer a política do mais fácil ou seja não o trabalhador vai morrer por exemplo tem as chamadas doenças ergométricas tem gente aí que diz que os trabalhadores de frigorífico eles estão adoecendo por conta do frio não é verdade eles estão adoecendo muito mais por conta do manuseio que não é brincadeira o cara passar o dia todo corta uma galinha aqui corta aqui isso é uma doença ergométrica os senhores não sabem a Petrobras por exemplo Petrobras e as indústrias petroquímicas não tem lá eu não sei o que eu vou perguntar isso mas é uma pergunta que eu faço no catálogo de doença por exemplo lá não tem não é indústria petroquímica não tem nos frigoríficos tem mais de 200 ou seja o cara chega no frigorífico está com a dor de cabeça você você tem cara de marchante dor de cabeça aí eu trabalho no frigorífico calma eu trabalho no frigorífico estou com dor de cabeça aí o médico pá culpa do frigorífico é assim deputado Policar porque as coisas estão funcionando então eu faço um apelo para que a gente aprove esse projeto ou seja o que é aprovar o projeto é derrubar a súmula 438 por unanimidade que é bom para o trabalhador e outra coisa acho até que a gente poderia criar uma comissão aqui para visitar alguns frigoríficos aí mesmo antes de botar o projeto porque pelo me coxa ninguém trabalha nula todo mundo trabalha protegido é todo todo mundo todo mundo lá trabalha protegido então deputado Chico eu estou pegando muito você porque você é um dos autores do projeto a gente já devia ter votado isso aqui você que convocou a audiência pública eu não sei nem porquê aí eu estou explicando e Roberto Santiago também então eu vou começar a calcular isso seu presidente dizendo o seguinte eu queria sinceramente pedir a vossa excelência não sei se o relator na próxima semana vai estar com o seu parecer pronto se vossa excelência poderia já colocar para votar na próxima quarta-feira ou na outra quarta-feira que tem um feriado no meio o mais rápido possível para a gente ganhar ou perder até porque eu sei que essa audiência vai ser profundamente produtiva e esclarecedora então os motivos que eu apresentei só para concluir é que essa 438 trata desiguais de forma igual e quero pedir a vossas excelências que por favor não politizem vamos é a súmula e meu mas meu processo é para derrubar a súmula não amigo o artigo 253 o artigo 253 é lá da década de 40 aí o cara pegou o que é a súmula 438 ela amplia o artigo 253 para tudo qualquer ambiente de frio você que é plantador de teca que é o maior plantador de teca do Brasil sabia Jorge? deputado Giovanni? tá não então você lá se tiver um ambiente de frio uma câmara frigorífica lá por exemplo um exemplo que você não tem o que é teca deputado Silva? teca é uma árvore que você gasta de origem asiática que é uma madeira cara que você gasta 10 mil reais para plantar um hectare e apura 250 mil hectares é isso? depois de 20 anos não é isso? é! 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 é Giovanni! é verdade? é isso mesmo mas é verdade você sabe que é é verdade ele sabe que é isso então então o senhor presidente então o senhor presidente para explicar Giovanni 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 só para explicar é que essa 438 e a gente não pode compactuar com isso ela ela estabelece que todo o ambiente de frio é igual e está errado a 438 está erradíssimo não podemos só isso muito obrigado deputado Silvio Costa vamos passar vou ter uma aula da história de teca aí interessante esse troço aí bora passa a palavra agora a senhora Eva Patrícia Gonçalo Pires auditora fiscal do trabalho representando o Ministério do Trabalho e Emprego levar a senhora até 10 minutos para a sua explanação alô boa tarde boa tarde senhores parlamentares demais membros aqui presentes boa tarde sou a senhora fiscal aqui do departamento de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e em relação a temática nós nos manifestamos já em outra oportunidade contrariamente a esse projeto de lei justamente por alterar um artigo seletista de uma forma a flexibilizar um direito já garantido aos trabalhadores entendo todas as exposições aqui feitas e o Ministério do Trabalho recebe muito bem todas as propostas mas nesse sentido entendemos que as condições de trabalho que devem ser avaliadas as condições de trabalho independente de ter sido na década de 50 de 40 de 50 quando foi elaborado o CLT ou hoje o risco ele permanece o mesmo e é o nosso ponto de partida até em relação à exposição do deputado Silvio Costa sobre a súmula 438 do TST falou-se que estavam tentando se igualar iguais desiguais de forma igual mas na verdade o objetivo de manter do posicionamento contrário do Ministério e da concordância com inclusive o enunciado da súmula é justamente no sentido da isonomia de você parametrizar segundo a condição de risco avaliada a priori que é a exposição ao frio independente se fossem câmaras frigoríficas ou outras situações independente do trabalhador estar exercendo uma determinada função ou outra mas a exposição o risco a fonte é o frio e é dela que a gente parte é o nosso ponto de partida outra coisa outro princípio já que foi invocado o princípio da isonomia afronta o princípio do princípio que é relevante ressaltar é a questão do princípio da norma mais favorável e entendemos que nesse caso a atual redação do artigo 253 da CLT ela traz condições mais favoráveis do que a proposta do projeto de lei para esclarecer o projeto de lei afastaria um determinado número de trabalhadores aqueles que ficariam numa faixa entre 4 e 14 graus eles não estariam abrangidos só para explicar então até para ficar mais claro você estenderia o benefício para trabalhadores que estariam exercendo sua atividade abaixo exclusivamente abaixo de 4 graus ou quando houvesse a alternância de uma das análises uma das análises pode ser feita é só para esclarecer como exemplo prático trabalhadores que estariam exercendo atividades exclusivamente no ambiente ou quando houvesse uma alternância de ambientes com uma diferença superior a 10 graus sendo que a atual redação ela permitiria ela não traz tanta exigibilidade quanto a exclusividade de trabalho nesse ambiente e também quanto a diferença de temperatura dessa forma a nova redação ela traria uma inovação maléssica para o trabalhador e sem justificativa e aí é outro ponto que eu gostaria de ressaltar em relação a fala do Marco Antônio justamente porque não se fala no caso justificativa técnica para trazer para justificar a pausa e justificar o benefício mas sim a justificativa técnica para retirar para alterar qual seria a justificativa técnica que se tem para modificar uma condição que outrora era tão bem recebida era vista como benéfica para o trabalhador e agora vai ser retirada e isso entendemos que tem que ter uma justificativa técnica inclusive no nome da CGH sabemos que é bastante discutido e outra questão também seria o parágrafo terceiro do segundo se não me engano o parágrafo terceiro que trata da possibilidade de caso não seja caso a pausa não seja concedida para o trabalhador que ela seja remunerada como hora extraordinária é importante nós frisarmos que não há uma compatibilidade entre o que foi feito entre a motivação de pagamento de uma hora extraordinária e a motivação da pausa a pausa é feita nesse caso motivada pelo artigo 253 justamente para uma recomposição corporal do trabalhador para restabelecimento das condições de saúde do trabalhador a pausa não tem o objetivo de simplesmente remunerar o trabalhador ou dar um descanso sem motivo durante a jornada e sim o motivo que é justamente inclusive na sala do próprio autor do projeto de restabelecer uma condição que é muito exigida demanda muito do trabalhador recuperar meus dados recuperar o equilíbrio corporal por conta da grave condição de trabalho a que ele está exposto então justamente por causa disso justificaria a pausa e não coaduna com o instituto das horas extraordinárias as horas extraordinárias elas são imuneradas quando se faz horas extraordinárias e simplesmente compensar tentar remunerar uma condição comprar a saúde do trabalhador na nossa visão tentar compensar uma condição de risco a saúde do trabalhador e até a segurança porque uma vez que ele está exposto a uma condição danosa à saúde ele está tendente a ter mais acidentes de trabalho então tentar remunerar essas condições gravosas não compensa o simples fato do dano causado então a nossa visão é basicamente isso creio que também nos coloca à disposição vamos ter outras possibilidades mas nos coloca à disposição para esclarecer outras questões muito obrigado doutora doutora Eva passa a palavra agora a senhora Thais Helena de Carvalho Barreira representando a Fundação Jorge Duprá Figueiredo Segurança e Medicina do Trabalho Fundacente eu vosso ler até 10 minutos para sua explanação obrigada boa tarde a todos a minha entidade ela tem por missão garantir a informação técnica de qualidade para a sociedade brasileira a nossa instituição foi criada na década de 70 numa época em que no Brasil o número de acidentes do trabalho era indigno de um país crescendo como éramos então o mundo internacional exigiu que passássemos a ter uma instituição técnica que pudesse respaldar subsidiar e contribuir para as discussões na garantia da saúde e segurança dos nossos trabalhadores nós tivemos oportunidades de participar de todo o processo de negociação da 9NR para a indústria frigorífica realizamos por conta desse trabalho inúmeros estudos e uma revisão bibliográfica bastante extensa no mundo internacional inclusive e o que nós temos a dizer é que a recuperação térmica um período de pausa para a recuperação térmica desses trabalhadores que trabalham em ambientes frios de 10 a 15 graus é absolutamente necessária e acho que é preciso compreender tecnicamente como foi dito aqui anteriormente que a questão do frio ela não ocorre isoladamente além das questões das temperaturas frias a sensação térmica de frio ela é aumentada também pelas correntes de ar presentes pelo grau de umidade presente como foi dito pela questão da vestimenta que se ela não for adequada a pessoa acaba de fato passando mais frio do que deveria e infelizmente nós encontramos às vezes trabalhadores sem meia e sem a vestimenta adequada nesses ambientes frios mas também é preciso lembrar que o metabolismo energético do corpo humano é que vai favorecer ou prejudicar ainda mais a questão do frio então o tipo de atividade que ele realiza e o tipo de alimentação que ele recebe também acaba produzindo mais ou menos frio ao organismo humano é preciso também colocar claramente que as questões de Ler-Dort ou seja os problemas as desordens as doenças o adoecimento do sistema músculo esquelético ele é de fato preponderante nessa categoria e ele está sim ligado a repetitividade dos movimentos ou ao trabalho muscular estático mas existe um trabalho internacional que demonstra claramente que a repetitividade do trabalho aumenta o risco do adoecimento do sistema músculo esquelético em mais de duas vezes em 2,2 vezes maior risco para esses trabalhadores que apresentam repetitividade de movimento quando se agrega a essa condição da repetitividade de movimentos a situação de frio e frio aqui colocado de 10 a 15 graus não precisa nem ser menor que isso essa condição de risco aumenta quase 10 vezes é 9,4 vezes maior risco de adoecer por problemas músculo esqueléticos e isso para quem entende de organismo humano é muito fácil compreender porque quando a gente está sob uma situação de frio como a que eu vi no avião agora naturalmente as extremidades esfriam e como as pessoas trabalham com as mãos então a destreza manual o trabalho muscular a questão sanguínea se reduz fica mais difícil a coordenação dos movimentos neuromusculares também acaba sendo prejudicada pela questão do frio além disso a peça na indústria alimentícia e principalmente na de carnes a peça tem que estar em torno de 4 graus então ele não só está num ambiente frio como ele também está manipulando manuseando segurando e cortando peças que estão extremamente frias e úmidas em grande parte das vezes o que aumenta ainda mais a perda calórica do organismo e das mãos então na verdade a situação de frio agrava e muito as condições físicas do trabalho da própria atividade física do trabalho além das questões do adoecimento musculoesquelético existe outros adoecimentos encontrados nessa categoria que trabalha com frio que não pode ser esquecida a fadiga a sensação de fadiga é mais rápida a destreza se perde com mais rapidez e perdendo-se a destreza aumenta-se a probabilidade de acidente de trabalho com as facas com cortes e as mãos e dedos perdem a sensibilidade o que todo mundo aqui já deve ter sentido quando sentir o frio que vai se perdendo a sensibilidade e a destreza manual e aumentando assim as possibilidades de realizar eu vou terminar minha fala depois o senhor fala deixa eu terminar aí terminando aumenta a possibilidade de erros e aumenta a possibilidade de ocorrência dos acidentes dos trabalhos além disso temos também problemas cardiovasculares importantes existe um aumento da pressão arterial em trabalhadores submetidos a condições de trabalhos prolongados em ambientes frios existem problemas das vias respiratórias em estar respirando este ar frio e úmido existem problemas de infecções de ouvidos e de olhos por estar nesse tipo de ambiente existe a questão do reumatismo da síndrome de renoi etc o que nós estamos dizendo o artigo 253 ele é antigo poderia ser mais antigo ainda porque as condições orgânicas do ser humano não se modificaram então se nós seres humanos temos capacidades extraordinárias para estarmos na sala de corte realizando o processamento dessas carnes nós também temos limitações orgânicas colocadas e é para isso que servem as pausas as pausas servem para que o nosso organismo humano possa recuperar e essa recuperação leva de 20 a 30 minutos em algumas vezes lembrando ainda outra situação realmente se a gente medir a temperatura das mãos dos trabalhadores no ambiente refrigerado no ambiente frio ela se encontra em temperaturas mais baixas até do que aqueles de câmeras frigoríficas que estão com a vestimenta mais aquecida que promove um aquecimento maior agora eu me coloco à disposição só para ajudar a senhora não estabelece o debate depois eu passo a palavra a vossa excelência eu tenho uma informação técnica e a gente vai fazer o debate a senhora encerrou? ok muito obrigado pela sua explanação doutora taís obrigado pela oportunidade passo a palavra agora o senhor Ricardo Gouveia representando a confederação nacional da indústria CNI em vossa senhoria até 10 minutos para a sua explanação obrigado primeiramente agradecer a presença e senhor presidente demais deputados parlamentares tanto da mesa como plateia demais membros da mesa queria deixar primeiro a primeira questão é que entrar no próprio meu tema gostaria de primeiro deixar bem claro o seguinte com o projeto de lei não se está buscando reduzir nenhum direito trabalhador muito pelo contrário é resgatar o que estava na lei desde 1943 e não transformar o artigo 253 numa interpretação tão ampliativa que daqui a pouco nós vamos estar pensando que essa sala aqui que é articuladamente conduzida articuladamente por frio que lá fora está mais quente que aqui também vamos ter que fazer pausa daqui a pouco aqui a segunda questão que eu gostaria de dizer é o seguinte se o frio se trabalhar no frio é tão ruim assim eu fico pensando como é que fica todos aqueles trabalhadores lá da Finlândia da Alemanha da Dinamarca até do sul do país nosso que tem temperaturas negativas e tudo mais e trabalham normalmente e tal vamos ver acho que a grande questão na verdade que nós estamos colocando nesse projeto de lei assim nesse caso posso falar em nome que está apoiando o projeto é que a gente retome a origem do decreto lei desculpa da lei do artigo 253 a origem do artigo é simples por isso vamos deixar muito claro aqui esse artigo foi criado para atender trabalhadores em portos em portos trabalhadores portuários que trabalhavam em câmaras frias de armazenamento de produtos congelados a menos 18 menos 20 graus e que faziam a estocagem desses produtos e quando eles saiam da câmara eles saiam direto no cais do porto o cais do porto ambiente externo aberto que muitas vezes está nas regiões como Santos Paranaguá regiões mais quentes então o diferencial de temperatura é muito grande e ele ficava exposto então tanto que o artigo ele fala em duas questões trabalhar internamente dentro das câmaras ou não entra e sai levando mercadorias são só essas duas questões não é mais do que isso foi naquele momento foi definida essa questão a carta climática vem depois como já foi mencionado em 78 depois por decreto acho que número 21 que se eu citou de 94 exatamente pensando o que? no ambiente externo o que interfere a carta climática para quem trabalha numa sala dessa aqui o dia inteiro ou numa sala 10, 12 graus como é o ambiente frigorífico então nós precisamos ter primeiro essa noção senão nós vamos começar a confundir vão sendo levados por afirmações que não tem consistência técnica são afirmações empíricas porque o próprio INSS nosso próprio SUS não define frio nem os limites de tolerância não estabelece como uma das atividades de aposentaria especial não estabelece quais são as doenças de relação com o frio dizer que a indústria tem pessoas doentes tem ninguém nega que está sendo doente tem estamos trabalhando nisso aliás ficamos dois anos junto com diversas pessoas dessa mesa editando trabalhando e confeccionando uma norma regulamentadora que foi editada agora recente em 36 que inclusive estabelece sim pausas para aquelas questões ergonômicas repetividade inclusive também está previsto o frio lá mas não da forma como está previsto nessa interpretação tão ampliativa que foi dada ao 253 pelo nosso Tribunal Superior de Trabalho eu queria então dizer o seguinte essa interpretação que está sendo levada ela tem uma origem não tenha dúvida a origem dela é nós tivemos que enfrentar toda essa negociação mas para você chegar o que seria a doença ocupacional ou a doença do trabalho através da repetividade nós levaríamos algum tempo fazendo periças fazendo análises ergonômicas dentro das empresas isso levaria muito tempo qual foi a saída encontrada vamos usar do artigo 253 dizendo o seguinte tem um monte de gente doente que está doente por causa do frio vai ter que provar o contrário você não consegue provar então você consegue já rapidamente eliminar e põe as empresas para cumprir o 253 e assim nós vamos chamar as empresas para negociar e fazer impor esses limites e pausas e tudo mais e tal o objetivo era interessante não estou talvez aí conduzido dessa forma queria analisar após em função de possíveis doenças doenças que estavam ocorrendo por esforços repetitivos e tudo mais não vou discutir aqui acho que até pode até ter sido o objetivo correto tanto saiu a norma e está aí prevendo essa questão mas o meio utilizado fez com que ampliasse a interpretação do artigo 253 e aí nos leva a duas questões importantíssimas de ordem jurídica primeira nos gera uma insegurança jurídica a primeira insegurança jurídica nos leva ao seguinte como fica a medida que se utiliza o ambiente climatizado o ótimo e o ambiente frio nós por enquanto vamos estar tratando a questão com relação a salas de cortes e tudo mais dos frigoríficos quem não diz que daqui a pouco como foi citado aí acho que pelo relator deputado Silvio Rocha o autor do projeto desculpe o relator pelo deputado autor do projeto que daqui a pouco numa sala de informática onde tem que ficar com a temperatura também mais abaixo por causa das máquinas que estão trabalhando que lá não está se desencadeando um tipo de doença que é outro conceito errôneo que está desencadeando a causa da doença mas está desencadeando o conceito da doença lá e daqui a pouco vai ser estendido também o 253 para quem está lá e assim vamos quer dizer isso gera insegurança jurídica nós não sabemos mais se a lei é aquela ou se é aquilo que daqui a pouco alguém vai interpretar e vai trazer de uma forma criando ou legislando em cima da lei porque é legislar a lei esse dispositivo 253 está lá no capítulo das condições especiais o que está fazendo hoje é ampliar para um conceito que está no conceito de segurança saúde segurança trabalhador que está em um outro capítulo da CLT que é específico então estamos legislando sobre isso a segunda questão da insegurança jurídica que nos passa isso inclusive está em debate agora recente nesse congresso nessa casa aqui é o fato de que à medida que o judiciário começa a legislar eu sou advogado eu advoguei muitos anos defendo o judiciário defendo todas as instituições da ordem jurídica mas eu quero deixar claro o seguinte à medida que ele começa a tomar interpretações tão normativas quanto é o poder da lei ou seja começa a legislar sobre o que está escrito e não meramente trazer uma interpretação aos modos da lei aos parâmetros da lei nós vamos começar a ter então sim uma insegurança jurídica nesse país que nada mais vai ser poder hoje eu posso estar pensando que eu posso fazer uma aplicação desculpa deputado mas pela citação lá na plantação de Tecas então né mas amanhã pode surgir uma interpretação que Tecas era a árvore exótica e que poderia talvez e aí foi por tudo você não pode mais explorar o que o senhor investiu 10 mil dólares não sei 10 mil reais alguma coisa assim né então nós temos que tomar cuidado com isso acho que é uma questão a ser considerada volta então a questão técnica para dizer o seguinte o artigo de 1843 quando foi feito em 1843 tinha essa conotação quer dizer era um trabalhador que trabalhava em porto na queima era fria menos 18 graus menos 20 graus ele entrava lá armazenava naquela época inclusive como já foi mencionado se vocês vão lembrar o moletom as roupas mais tecidos mais modernos né não existiam era lã né que a mãe que cortava em casa ou fazia seu crochê e tal na mão né e a pessoa vinha com aquela roupa para trabalhar hoje não hoje são roupas quando tinha hoje são roupas adequadas devidamente para o frio agora mais importante tudo isso é que se o frio é tão maléfico assim para a saúde da pessoa por que o próprio INSS então não reconhece ele como um agente que pode estar então até reduzindo o tempo de trabalho dele como um regime especial o frio não é não é vamos pensar então na outra questão se eu tenho se eu tenho um trabalhador como foi dito trabalhando a 10 a 15 graus em uma situação ruim eu fico pensando o seguinte como fica um trabalhador trabalhando a 18 graus fazendo todo aquele exercício qual será o gasto energético dele por outro lado nós temos a NR15 ela é a base inclusive está no documentário da própria Fundacento próprios pesquisadores da Fundacento publicam que a NR15 tem por base a CGH o que é a CGH? é um órgão de pesquisa e estudos americano que faz estudos para o mundo inteiro não venham aqui me dizer que aquele parâmetro lá foi feito só para os Estados Unidos que não é aplicado em um país tropical isso é um absurdo porque o estudo serve para todos tanto a CGH e outros parâmetros a nossa realização adota por exemplo limites de tolerância com gases está lá usa-se emprestado a CGH e assim por outros então por que não usar a CGH que estabelece o seguinte para trabalhos leves não é aquele exercício mas é 4 graus positivos não 10 e 12 15 e tal essa interpretação que está sendo dada ela está gerando então essa insegurança jurídica e gerando inclusive um problema de ordem de ordem tabalista de ordem tabalista eu gostaria se o acho que está postada bem rápido então para dizer o seguinte nós estamos com relação a essa questão que foi levantada de só pôr o mapa ali para mim isso o doutor Mato citou de que hoje no IBGE já tem outras divisões não é mais 7 é 6 esse mapa que mostra que é do IBGE também 22 divisões então qual que eu aplico porque lá se refere a uma carta climática dos mapas do IBGE o mapa mais decente do IBGE se eu não estou enganado pelo que a gente consegue levantar no site é esse aqui não é aquela 10, 12, 15 é esse aqui então acho que é muito prudencial a alteração do decreto do artigo 253 para que se restabeleça efetivamente aquilo que o legislador originário que esta casa aqui fez promulgar em 1943 ou seja abrangendo o artigo 253 com relação àquilo que trabalha na câmara frigorífica e aí sim tem razão quem trabalha menos 10 menos 10 menos 12 menos 15 menos 18 tem sim concorda doutora Thaís tem sim que ter pausa tem que sofrer aquela pausa térmica lá de dentro até porque ele não fica lá dentro nem pode ficar lá dentro ele entra descarrega armazena põe no local e sai mas o entra e sai dele não sai por último só para concluir há uma diferença muito grande entre o trabalhador que trabalha no entra e sai em uma câmara fria e o trabalhador que trabalha em uma sala a 10, 12 graus de forma constante se o entra e sai 10 e 12 graus não existe doença relacionada as doenças que são e constro das estatísticas que são apresentadas aí elas são de outra origem pode ser ergonômica mas não de frio muito obrigado muito obrigado senhor Ricardo passa a palavra agora ao senhor Darcy Rocha representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação CNTA tem a vossa senhoria até 10 minutos com a sua explanação boa tarde a todos e a todas e aqui represento a Confederação dos Trabalhadores da Alimentação hoje representando o nosso presidente companheiro Arthur Bueno de Camargo porque por motivo alheio a vontade dele não pôde estar presente mas nós acompanhamos a nossa Confederação participamos da nossa Confederação e trabalhamos no sentido de buscar a melhoria de condições de trabalho para os nossos companheiros representados e no estado do Rio Grande do Sul da onde eu venho nós viemos já desde 2003 trabalhando em conjunto com a Universidade Federal primeira Universidade Federal de Pelotas e depois a URGS do estado do Rio Grande do Sul no sentido de chegarmos um diagnóstico com relação a saúde ocupacional dos trabalhadores em frigoríficos seja ele dos frigoríficos de ave ou de carne no ano de 2005 nós realizamos uma pesquisa e que foi publicada num livro em 2006 que esse livro trata de que diz doença do trabalhador e responsabilidade social do capital em conjunto com a Universidade esse livro ele teve destaque e foi no prefácio dele assinado pelo nosso senador Paulo Paim que nos propiciou na época a discussão numa audiência pública aqui no Senado para a apresentação do nosso diagnóstico feito esse diagnóstico do setor avícola nós fizemos o diagnóstico do setor de carne bovina também nos frigoríficos do estado do Rio Grande do Sul e como frigorífico independente de cada estado que ele esteja ele o método de trabalho a forma de produção é a mesma então nós consideramos por analogia que esse esse prognóstico aqui ele serve para todos os frigoríficos do Brasil o que que nós constatamos tanto no setor da carne de aves quanto o setor de carne bovina que 20% isso são dados oficiais nós vamos buscar junto ao NSS a nossa pesquisa cruzou o NSS que 20% dos trabalhadores dos frigoríficos estão afastados do local de trabalho devido a doença relacionada com o trabalho e essa pesquisa que nós realizamos com relação ao Pista ele apontou um conjunto que nós chamamos de conjunto sinistro o que que leva o trabalhador ao adoecimento e apontamos três causas principais primeiro as extensas jornadas de trabalho e ausência de pausa tem frigoríficos no nosso estado que sequer concediam uma hora de almoço então os trabalhadores lá tinham 40 minutos para fazer a sua refeição e voltar ao local de trabalho muitas vezes na porta do 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 refeitório ainda enfrentavam filas para que isso pudesse acontecer então esse é um dos pontos o outro ponto segundo ponto dos três pontos que a gente elencou é a questão da velocidade das nórias as máquinas dentro dos frigoríficos que determinam a velocidade que o trabalhador tem que cumprir a sua tarefa e em alguns momentos a gente denunciou ao ministério do trabalho para buscar alferir a velocidade lá das máquinas e os trabalhadores chegaram para nós na porta da fábrica e disseram é bom vocês não trazer o pessoal do ministério do trabalho aí não porque quando eles vêm aqui a máquina anda muito devagar e depois quando eles saem daqui a gente fica fazendo hora extra e aí não consegue se acompanhar a velocidade das máquinas então esse é um dos pontos do conjunto sinistro e o terceiro ponto desse conjunto sinistro que nós chamamos é a questão do frio dos pisos escorregadil da umidade e da pressão da chefia ou seja os frigoríficos modernos trabalham hoje com contratos que tem que ser cumprido dentro de um determinado tempo e se não for atendida essa exigência correm o risco muitas vezes daqueles que compram o produto cancelar os contratos e daí os trabalhadores tem que trabalhar desta forma para cumprir os tal de contrato e a pressão da chefia dentro dos frigoríficos é muito grande por último o nós acompanhamos enquanto confederação dos trabalhadores esse esforço que existiu entre o ministério do trabalho a confederação da indústria a confederação dos trabalhadores da alimentação e centrais sindicais para que chegássemos a uma NR que regulamentasse as atividades dentro dos frigoríficos e nós ficamos contente os representantes dos trabalhadores e os trabalhadores também tomando conhecimento dessa NR que está sendo divulgada estão contente mas nos causa surpresa esse projeto de lei que ao nosso ver ele desmancha aquilo que foi feito de um esforço comum entre empresário trabalhadores e governo porque no nosso entendimento ele restringe sim a quantidade de trabalhadores que vão ter o benefício não aqueles que vão trabalhar mas sim aqueles que vão ter o benefício e com isso nós não podemos concordar também não podemos concordar com essa questão de determinar que para o ambiente ser considerado artificialmente frio a temperatura tem de ser de 4 graus e nós sabemos que dependendo das regiões do nosso país tem climas diferenciados e que no lugar o trabalhador que está acostumado a uma temperatura de 40 graus de 35 graus 20 graus já é muito frio para ele no estado do Rio Grande do Sul nós que estamos acostumados com outros tipos de temperatura uma temperatura mais baixa já é suportável para os trabalhadores do nosso estado então tem tudo isso e nos chama mais atenção ainda que essa MR ela faz alusão sim ao artigo 253 da forma que ele está na CLT e lá dentro da discussão da norma regulamentadora não foi levantada essa discussão não foi feita essa discussão que esse artigo seria alterado e é por isso então que a nossa confederação não tem não tem acordo não com esse projeto nós não concordamos da forma que ele está encaminhado tem a diferença também de 10 graus né e aí levando em conta as regiões também tem que ver porque 10 graus no nosso entendimento o setor que tem 10 graus de temperatura dependendo da região ele já é artificialmente frio e e tem uma temperatura de 20 graus para que ele esteja dentro desse abrangência desse projeto isso já dá o dobro isso já dá o dobro então é por isso que a nossa confederação não tem acordo com esse projeto a gente pede a sensibilidade do deputado autor que adequou esse projeto a norma regulamentadora que foi um esforço da sociedade que é a vontade da sociedade que estava colocada naquela mesa de discussão e portanto deve ser respeitada é isso que a gente tem para colocar aqui enquanto confederação dos trabalhadores da alimentação obrigado obrigado senhor Ricardo Gouveia passa a palavra agora ao senhor Eiler Ivens de Souza Natale representando o Ministério Público do Trabalho do município de Londrina até a vossa senhoria até 10 minutos para sua explanação obrigado bom senhores o Ministério Público agradece o convite para participar dessa audiência tem algumas ponderações a fazer talvez sejam ponderações um pouco impopulares porque a gente está numa casa onde está sendo deliberado discutido isso é importante discutir um projeto de lei tecnicamente é importante o debate técnico foi colocado nessa mesa nesta não na mesa da onde veio algumas provocações no sentido de que tem que acabar com a justiça do trabalho talvez tenha que diminuir ou melhorar a representação na Câmara essa pode ser a opinião mais adequada nesse contexto o fato é que está se discutindo estão se confundindo muitos conceitos aqui o frio o frio como agente como com causa do agravamento de lesão Lerdort é amplamente amplamente consagrado já em qualquer estudo eu tenho vários aqui que eu posso passar para os senhores de que o frio inclusive isso está na instrução normativa 98 do INSS como com causa do agravamento do Lerdort o frio mas não é o frio o frio insalubre da CGH é o frio se quiserem acabar com a justiça do trabalho acabem também com a organização internacional do trabalho porque na enciclopédia da OIT tem na enciclopédia da OIT há estudos e eu tenho aqui o estudo eu posso passar não tem problema nenhum de passar para os senhores que já analisam a partir de 20 graus os impactos na sensibilidade das mãos que ficam por causa da perda dessa sensibilidade e do enriquecimento dos tecidos comprometidos em relação ao trabalho desgastante exercido no interior dos frigoríficos quando se fala que o frigorífico eu entrei em 25 em um ano e oito meses 25 em um ano e oito meses quando se fala que a temperatura numa sala de cortes ela não tem nenhum tipo de problema maior porque as vestes são adequadas em certo sentido essa afirmação é verdadeira se a gente comparar realmente com as vestes utilizadas na década de 40 na década de 50 onde ninguém nem sonhava em aplicar o 253 da forma que está se aplicando hoje isso é verdade só que o problema senhores deputados é que o frio ele não se irradia apenas no peito da pessoa que está coberto com agasalho não se irradia apenas na perna onde tem uma calça nos pés onde tem uma bota se irradia nas mãos a temperatura das carnes que são manuseadas variam de 4 a 7 graus o ministério público mediu essa temperatura da mão dos trabalhadores na sala dos frigoríficos eu tenho a temperatura aqui eu tenho os registros de temperatura a gente fez laudo tem as fotos chega a ter 7 graus de temperatura está registrada a foto com a temperatura 7 graus de temperatura da mão e aí é tranquilo para os senhores ficarem com a mão a 7 graus não é insalubre não fica o dia inteiro fica o dia inteiro com essa mão a 7 graus para ver se é bom então esse tipo de abordagem precisa ser feita tecnicamente adequadamente é verdade que se você desconsiderar essa hipótese que a mão do cidadão está em contato com esse tipo de produto que está a 4 graus se você desconsiderar isso realmente talvez não esteja diante de um grande problema acontece que não dá para dissociar uma coisa da outra não a gente tem a foto do cidadão com a mão com a luva a luva que é utilizada ela não é uma luva que isola termicamente e a luva e tem ergonomistas aqui nesse plenário a luva ela é um fator adicional de risco e agravamento também de Lerdort isso é amplamente estudado ou não é ou algum ergonomista vai dizer que não é ou a instrução normativa 98 do INSS é uma grande farsa também quando diz que o frio é um agente também que agrava lesão de Lerdort algum médico vai dizer que não que não agrava tem alguém que pode dizer um negócio desse que tem algum artigo publicado que diga isso pois a gente tem artigo publicado dizendo o contrário que agrava tem estudos sobrando dizendo que agrava não estamos falando de frio insalubre estamos falando de frio agente frio então essa proposta esse projeto de lei além de tudo eu tenho uma preocupação adicional na verdade a preocupação do deputado Silvio Costa me pareceu muito voltada com relação a súmula 438 do TST se esse projeto for aprovado do deputado Silvio Costa vai passar muita vergonha vai passar muita vergonha porque não vai mudar a súmula ele não vai acabar a súmula eu acho que ele não leu a súmula a súmula 438 do TST fala de aplicação analógica então como o artigo 253 continua falando da hipótese do trabalho da alternância continua existindo aplicação analógica vai continuar a súmula 438 do TST do mesmo jeitinho não vai mudar nada não vai mudar nada o projeto que vocês aprovarem se aprovarem desse jeito vai correr o sério risco de ser uma grande vergonha um grande fechame porque a realidade não vai ser mudada com esse projeto não vai ser mudada é só ler leia leia a súmula pelo amor de Deus aplicação analógica aplicação analógica é importante ter um pouco disso em mente e também é importante ter dados para quem acha que o frio não tem a menor importância vamos aos dados temos aqui um estudo um estudo até do senhor representante que está deve estar nesse livro aí acho que está nesse livro fizeram um levantamento a Federação dos Trabalhadores da Indústria do Rio Grande do Sul fez um levantamento e nesse levantamento 69% dos empregados se queixaram do frio na sala de cortes sala de cortes não é câmara fria sala de cortes é essa que a gente está discutindo 69% mas tudo bem é um levantamento que alguém pode dizer não, esse é parcial esse não serve tá bom então esse não serve tem um levantamento uma tese de doutorado tese de doutorado e aí alguém agora vai dizer que essa tese de doutorado foi comprada tem uma tese de doutorado foi feita um levantamento com 290 empregados aonde? sala de cortes 290 54,1% das pessoas entrevistadas desses 290 se queixaram do frio na sala de cortes como a queixa principal como a queixa aliás, perdão se queixaram do frio na sala de cortes uma outra pesquisa dissertação de mestrado 315 empregados de uma sala de cortes foram entrevistados 315 desses 315 a entrevista pedia para eles relacionarem qual era o principal agente ergonômico que estava repercutindo na condição de trabalho deles 01 da lista frio eu não estou blefando eu tenho aqui um estudo para passar para os senhores pois é então verdade verdade então o senhor tem que observar que tem uma NR que diz que se eles estiverem se eles estiverem submetidos a um calor excessivo tem que ter pausa também doutor então doutor eu não eu não estou querendo criar aqui pois é mas pode doer na saúde do trabalhador se for dentro do seu ouvido e a saúde do trabalhador do ponto de vista do ministério público não há discussão não há discussão então senhores essa questão a gente sabe que ela é complicada a gente sabe que ela é delicada mas por favor que ela não seja conduzida de uma forma como está sendo conduzida ela não é simples demanda muito estudo técnico se for aprovada não vai dar em nada vai ser uma vergonha vai ser uma vergonha para esse parlamento aprovar um projeto que não vai dar em nada é mais fácil então acabar logo com a justiça do trabalho acaba com a IT acaba o que quiser mas esse tipo de projeto não vai dar em nada na prática ele tem um vício até de origem porque a fundamentação dele estava na fundamentação dele que havia uma divergência jurisprudencial que justificava a criação de uma alteração legislativa que permitisse então adequar acabar com essa com essa divergência jurisprudencial hoje a matéria está simulada me parece até que é um vício de origem agora entendeu mas o que nunca não precisa a matéria está simulada com a súmula a súmula realmente é uma questão só para não ter muito debate a função do legislativo é legislar a função do judiciário é interpretar a lei que o legislativo faz ou não é assim se é assim não há dúvida que a súmula cumpre o papel de interpretar a lei só que como a sua interpretação da lei já diz que a aplicação analógica da hipótese que continua no 253 vai mudar o que? vai mudar o que? não vai mudar nada não vai mudar nada e a gente vai continuar entrando com as ações a gente vai continuar ganhando todas elas como ganhamos todas elas e esse tipo de discussão não vai levar a nenhuma contribuição para a melhoria da qualidade legislativa do nosso país então essas são as colocações que rapidamente a gente faz e se coloca à disposição para os debates que forem necessários obrigado muito obrigado senhor Eiler vamos continuar aqui os nossos debates mas primeiro eu não poderia deixar de fazer um comentário aqui no sentido de que o último orador tem a impressão que extrapolou nas suas considerações quando se refere ao parlamento nós estamos discutindo aqui uma questão pontual específica os nossos parlamentares aqui tem o direito de se expressar e de apresentar o projeto de lei que lhe convier eleitos pelo povo pela sociedade brasileira e que passam por esse por essa avaliação de quatro em quatro anos portanto eu como presidente dessa comissão não posso permitir que vossa senhoria venha a tecer os comentários que vossa senhoria teceu aqui portanto eu lamento o que disse vossa senhoria aqui porque a vossa senhoria está a ser tratada com todo respeito aqui o que foi dito pelo deputado Silvio Costa foi o que ele pensa sobre a justiça do trabalho não foi uma coisa pessoal a vossa excelência em momento algum e isso aqui é o parlamento brasileiro é permitido acontecer isso aqui é permitido ok então passa a palavra ao autor do requerimento deputado Chico Lopes senhor presidente quero saudar todos a mesa presente através da doutora Thais Helena de Carvalho e a Eva Patrícia os mamães que me perdoam estão contemplados é acho que o Silvio o deputado Silvio traz um projeto que deu oportunidade de esclarecer e como o presidente está dizendo aqui é a casa do povo não tem nada de antidemocrático a posição do deputado Silvio como não tem nada de antidemocrático a nossa posição contrário ao pensamento dele porque quem vai decidir é a maioria desta casa não é uma decisão pessoal agora achamos que o deputado Silvio certamente é criterioso no seu trabalho se ele tivesse pesquisado mais um pouco teria encontrado exatamente essa resposta das pessoas que são técnicas e que se coloca a vida toda pesquisando e apresentando isto o próprio representante do figurino diz que tem problema abaixo de x grau e que há profissão e aí podemos pensar de imediato será que dentro dessa nova realidade o tipo de roupagem o tipo de vestimento está compatível com a realidade porque nós estamos passando por um processo de transformação de profissão muito rápido umas profissões estão indo outras novas estão chegando será que esse tipo de rua na praça não tem coisa moderna que os figurinos poderiam também melhorar a questão das condições de trabalho são as indagações que eu faço agora acho que quando terminar essa audiência que voltar aqui para a gente vai ser uma discussão mais séria do que o que a gente pensa até porque quando nós conhecemos o deputado Silvio ele não é fácil de cair de abrir mão dos pontos de vista dele como eu sou teimoso também como eu sou teimoso também acredito mais do lado de cá do que do lado de lá por isso fiz a opção e estou aladiado pelo doutor Roberto deputado Roberto Santiago e o presidente dos sindicatos metalúrgicos do Rio Grande do Sul deputado federal Assis Melo que militamos nessa área pró defesa do trabalhador não significa que nós temos preconceito contra o patrão que nós queremos acabar com o patrão mas essa contradição do trabalho capital existe e nós não podemos botar por debaixo do tapete queria parabenizar o grau de importância e a maneira como que o deputado Roberto conduz gente nós vamos continuar isso foi a pena batemos a bola do centro e agora ela vai continuar o debate deputado Silvio Costa depois deputado Jorge Corte Real como relator senhor presidente primeiro eu quero assim doutor Natale Ives no nome dele é internacional Ives Natale parabenizar a vossa excelência aí até pela sua ousadia na verdade é ousadia eu quero eu vou falar de um por um aí uma boa você é ser ousado pode entender muito de ministério público mas vossa excelência não entende de regimento nem entende de lei para dar opinião aliás quero dizer que um dos problemas do ministério público são porções arrogantes eu por exemplo não tenho medo de ministério público aliás sou empresário eu tenho 380 funcionários e tenho 11 11 questões trabalhistas dos quais os juízes botam para lascar porque isso tem que acabar mesmo isso é um absurdo mas isso é outra discussão primeiro é o seguinte todos vocês estão equivocados com uma coisa chamada insalubridade insalubridade rapaz não é uma coisa séria como bem colocou vossa excelência você não pode comprar a saúde de ninguém com dinheiro velho e vocês admitem isso ministério público você admite isso você devia acabar com insalubridade eu sou professor hoje não eu sou empresário da educação lá atrás na década de 80 quando eu era professor tinha um tal de pó de giz a gente recebia pó de giz ainda hoje existe o pó de giz hoje nas minhas escolas ninguém usa mais giz só usa computador e tal mas ainda tem o pó de giz e a justiça não acaba então a primeira tese de vocês que defendem os trabalhadores porque eu digo sempre o seguinte quem defende trabalhador aqui muda essa parte sou eu que defende emprego tem gente que defende sindicato tem gente que defende demagogia quando eu fui presidente dessa comissão minha primeira providência não votava nenhum projeto de Paulo Paim senador porque é um demagogo estou dizendo aqui porque já disse a ele todo o projeto dele é para quebrar o país e realmente concordo temos que melhorar a qualidade parlamentar a gente teria que ter mais gente séria aqui que soubesse a diferença de lucro apurado gente que tivesse responsabilidade pública e menos demagogos isso é verdade então a primeira coisa é logo essa insalubridade vocês acham essa pergunta é para todo mundo vocês acham que a gente devia acabar com isso ou não é justo comprar saúde do trabalhador com insalubridade é justo você concorda ministério doutor Ives paladino da concorda isso é um trabalho escravo então esse é o primeiro erro dentro dos erros eu proponho um projeto doutor Daci gostei da forma sincera e humilde que vossa excelência colocou mas vossa excelência é um gaúcho ainda bem que vossa excelência não é candidata nada lá porque ia perder todos os votos porque na tese da vossa excelência uva a gente não ia ter mais uva não porque quem trabalhar lá no Rio Grande do Sul com 10 graus 13 graus vai estar com problema mesmo tem uma diferença que eu digo sempre doutora Thais entre o feijão e o sonho é uma grande diferença entre o feijão e o sonho qual era o sonho? o sonho era que todos nós seres humanos trabalhássemos pouco 3 horas por dia depois a gente fosse ler ler muito depois a gente fosse ler a gente fosse namorar a gente fosse viver esse era o sonho e a gente ia ter uma qualidade de vida todo mundo ia viver 150 anos mas tem o gabo do feijão o feijão a gente tem que trabalhar 8 horas por dia às vezes dormir pouco então no mundo real o que a senhora colocou por exemplo não o trabalhador com 15 graus 20 graus ele vai morrer as mãos estão doentes dá uma vontade de chorar enorme eu quase choro mas não é a verdade doutora me desculpe franqueza ninguém fica lá presidente parado amigo o cara fica lá manuseando trabalhando aí tem o contra calor vamos chamar o contra calor o cara se está 15 graus e se ele ficasse parado ele ia morrer deputado jose cordial mas se ele está se movimentando se você botar 18 graus daqui a pouco ele está com calor ele está suando aí ele está questão do higiene então essa informação técnica que vossa excelência deu com todo respeito foi incompleta porque vossa excelência esqueceu de colocar o contra calor ou seja as pessoas estão se movimentando e não estão paradas bom essa era a segunda a segunda colocação a terceira doutora Eva Pires Pires mas ela tem uma cara de Patrícia doutora Patrícia a quem melhor defendeu quem melhor defendeu o meu projeto aqui foi a senhora sinceramente eu estou feliz sabe por que o meu projeto só quer uma coisa meu projeto só quer a manutenção do artigo 253 e a senhora avançou mais a senhora quer acabar o artigo 253 a senhora quer suprimir é verdade eu vou dizer porque a senhora quer suprimir a senhora foi quem primeiro levantou a tese que insalubridade não compra a saúde de ninguém não é verdade então o meu projeto diferente do que o doutor Ivens se eu tivesse um nome desse eu podia chegar para a senhora república venha bem o meu é costa venha bem então diferente doutora do que a senhora colocou e o que o doutor colocou eu não quero a súmula doutor a súmula realmente quero só dar um testemunho eu gosto das pessoas ousadas como o senhor nós eu estou fazendo um projeto aqui para acabar com a súmula o indecente sabe o que é o indecente não é o meu projeto doutor que você não quis chamar não usou essa palavra como eu estou usando você não quis chamar meu projeto de indecente indecente não é o meu projeto sabe o que é indecente indecente é o tribunal do trabalho editar súmula isso é indecente porque cada súmula é uma lei não não cada súmula é uma lei isso é indecente isso é invadir a prerrogativa desse parlamento isso é que é indecente agora o meu projeto não é indecente o meu projeto ao contrário quer acabar com uma indecência com um equívoco porque no mundo você não pode tratar realmente desiguais de forma igual é preciso que o tribunal superior do trabalho pare de fazer demagogia em cima do trabalhador a senhora sabe doutora que tem a NR do calor que eu estou lutando no ministério do trabalho o deputado Jalvani colocou isso se você vê a NR do calor você morre é para fechar a indústria de cana-de-açúcar do Nordeste porque se der 11 horas da manhã e o cara estiver no calor o cara tem que parar de trabalhar então esse projeto os senhores sejam tranquilos não está mudando nada se eu prefiro concluir não está mudando nada está mantendo doutor o artigo 253 o que a gente quer é só a manutenção do artigo 253 doutora eu não quero que seja ampliado porque não acho um justo é um equívoco então só quero manter isso e fiquem tranquilos os senhores que vai ser aprovado aqui se a súmula vai cair ou não é outra história porque daqui vai para a CCJ e por aí vai tem toda uma história pela frente mas é um direito legítimo de qualquer parlamentar entrar com esse tipo de assunto e eu não me acho um subparlamentar quando o vossa eu sou cordeiro aqui muito menos pastor mas eu não me acho um parlamentar ruim mais ou menos sou parlamentar estudioso desta parte agora vamos lutar para melhorar a qualidade do parlamentar começa pelo seu estado tirando alguns demagogos que tem lá bom é isso muito obrigado o deputado Roberto Santiago teve que se retirar por alguns instantes para uma atividade pessoal e nós queríamos fazer um apelo como é da tradição desta casa desta comissão que todos façam debate com a exposição dos seus pontos de vista das suas ideias de forma absolutamente livre mas no limite do respeito entre os convidados e os parlamentares o respeito é recíproco é mútuo tanto os parlamentares aqui devem ser respeitados temos o direito de expor todas as nossas opiniões mas no limite do respeito a opinião do outro e os convidados também são convidados aqui e merecem ser tratados com respeito só assim nós vamos produzir no final da reunião uma avaliação que não seja unânimo ou até mesmo convergente mas uma avaliação coletiva da opinião exposta aqui em torno do debate então eu queria fazer esse apelo para o bom andamento da nossa reunião passando a palavra para o relator Jorge Corte Real obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor presidente cumprimentando os senhores e senhoras palestrantes deputados e deputadas dizer que realmente tem sido ou está sendo um debate oportuno e rico que estamos tratando nessa tarde como relator eu confesso que tive ou estou tendo várias informações estou ouvindo vários aspectos que com certeza haverei de reincluí-los ou incluí-los no meu relato além do mais porque de última hora entrou a pensar outro projeto que eu tenho que reapresentar ou refazer o meu relato mas o que eu quero dizer baseado nas informações e no que eu vi a partir do projeto do deputado Silvio Costa é que primeiro realmente tratou-se de um projeto de certa maneira esclarecedor um projeto que tenta dirimir dúvidas e acabar com determinadas tendências ou incertezas jurídicas porque a súmula 438 realmente ela é muito abrangente de difícil compreensão e mais ainda de uma aplicatividade não muito objetiva subjetiva o que realmente leva a problemas seríssimos principalmente no segmento frigorífico do nosso país dizer que o artigo 253 e fiquei extremamente preocupado dos idos aí de 1940 que ele ainda hoje ele é válido ele é mas muita coisa mudou ele tem que ser repensado e a obrigação de todos nós todos nós que produzimos nesse país que produzimos como empresário que produzimos como entes públicos como sindicalistas que é laborais que é patronais nós temos que evoluir e criar as condições favoráveis a que esse artigo 253 ele seja ou consiga ser praticado na data de hoje fiquei muito preocupado no que foi dentro aqui citou-se várias leis várias pesquisas que existiam aí pelo mundo mas eu teria senhor presidente alguma curiosidade de saber algumas informações por exemplo falou-se em doenças do trabalho inerente à questão do frio quais são essas doenças são reconhecidas internacionalmente eu gostaria de saber se fosse possível hoje quais são essas doenças eu gostaria de saber se tem outros países desenvolvidos que adotam o critério de concessão de pausas para trabalho nessas condições nesse critério de trabalho de temperatura de 15 12 ou 10 graus isso é importante na medida que nós vamos fazer esse relatório e essa experiência internacional ela é extremamente válida porque no mundo globalizado nós temos que estar também em sintonia no que se faz do resto do mundo nós estamos tratando aqui senhoras senhores senhores palestrantes evidentemente que temos que preservar a saúde e as condições boas de trabalho do brasileiro mas nós estamos lidando com um dos segmentos mais importantes do nosso país onde nós somos os líderes praticamente mundiais da exportação desse gênero industrial essa cadeia produtiva ela é fundamental para a nossa indústria e haverá e nós aí a nossa responsabilidade por isso que nós estamos aqui de compatibilizarmos todas as condições inclusive para darmos condições internacionais de mostrarmos que fabricamos somos competitivos estamos em sintomia com o que se faz de melhor no mundo em todo tipo de tratativa desde o respeito ao homem ao meio ambiente enfim todas essas normas que nós chamamos de sustentabilidade e esse cuidado eu tenho e tive cuidado de ter no meu relato quero dizer que independente e não poderia ser diferente de cor partidária de dizer se é a favor de empregado e empregador isso é uma bandeira aqui que não pode nem deve prevalecer como eu já disse desde o início nós temos que fazer o que é digno e o que é bom nós temos que ver o exemplo eu estava vendo aqui a questão da temperatura e o deputado Silvio falando eu me lembrei do seguinte quer dizer um jogo de futebol no frio nós não teríamos ou então teria que parar de determinada época já que a gente está até em tempo de Copa do Mundo ou não muito calor no Nordeste também não poderia ter nós temos que ter efetivamente o bom senso as nossas autoridades são os senhores e as senhoras que tem o saber que o próprio governo as próprias entidades investem nos senhores em termos de pesquisa e tudo e muito justo a Fundacentro um órgão que nos orgulha em termos de capacidade de gerar conhecimento em termos de condições de trabalho lá em Pernambuco eu convivo muito com o pessoal da Fundacentro do Sindicato da Constituição Civil que é o meu segmento nós temos na Comissão Paretária a Fundacentro está direto conosco avançamos e avançamos muito é fundamental e hoje até nós avançamos na própria NR15 nós chegamos na Comissão Paretária algumas soluções que excedemos até a própria legislação agora acordado e fazendo com que a legislação porque lei como se diz desculpe o termo na gira tem que pegar tem que colar lei que não cola não pega é um desastre tem lei que pega tem lei que cola e funciona e funciona bem por exemplo é uma lei muito difícil mas que pegou a questão dos bifômetros do teu alcoólico para quem dirige quer dizer coisa que é difícil difícil de fiscalizar chata mas pegou todo mundo é a favor o brasileiro gostou então nós temos que ter dentro dessa realidade e isso o que é importante é o diálogo é a mesa é essa reunião que nós temos hoje e o senhor procurador me desculpe mas não é só dizer se for aprovado vai ser uma bobagem vai ser um besteira independente do termo que eu não concordo mas não é só isso nós temos é que dar aqui as razões nós temos é que saber por quê o que que induz por quê isso não funcionaria o porquê não vai funcionar porque as razões nós já estamos dando porque a necessidade dessa legislação porque precisamos de algo mais claro algo factível para a gente saber como proceder e temos a consciência que estamos fazendo o bem para todos e estamos não a bandeira de ser contra por ser nós não podemos correr o risco de de uma hora para outra você através de súmulas você ter atividades como a gente assiste a torta e a direita atividades produtivas inviabilizadas de uma hora para outra e tem e existe foi a finalidade fundamental ou é a finalidade desse projeto de lei quanto discussão o aprimoramento dele até como realizou é até minha obrigação e é nesse sentido senhor presidente que nós estamos abertos nós vamos face ao que ouvimos aqui o que presenciamos nós vamos ver o que é que podemos o que é que devemos incorporar no nosso parecer mas a princípio mantemos a nossa posição que é no sentido de uma necessidade de termos esclarecido esse procedimento do trabalho principalmente na questão do frio artificial muito obrigado obrigado deputado passo imediatamente para os inscritos para usar a palavra solicitando que cada um possa fazer a sua intervenção no tempo de até cinco minutos e posteriormente volta-se a considerações dos convidados que acompanham a mesa primeiro inscrito deputado Duarte Noguei Sra. Sr. Presidente deputado Daniel Almeida de horas e senhores convidados participantes dessa audiência pública deputado Silvio Costa autor do projeto deputado corte leal relator e demais participantes eu fui designado pelo meu partido PSDB para representar o partido na discussão dessa matéria não sou especialista na área sou engenheiro agrônomo mas conheço relativamente o processo legislativo até porque já fui deputado estadual três mandatos então meu segundo mandato deputado federal já fui secretário de estado do governador Mário Covas e do governador Geraldo E tenho muito apreço ao parlamento do qual eu participo e é claro que qualquer iniciativa legiferante proposta conforme as regras da constituição e das leis infraconstitucionais devem passar por esse rito que nós estamos aqui agora fazendo para que ao final da aprovação ou da negação dessa proposta nós tenhamos cumprido o papel democrático de garantir a sociedade e o debate nas formas com que ela própria pactuou e o que nós estamos buscando aqui é no meu entender segurança jurídica para aplicação no disposto desse artigo que ora se propõe alterar a CLP de 1943 ela comemorou 70 anos eu participei na semana passada da audiência pública aliás a sessão solene foi convocada para essa finalidade com as centrais sindicais aonde o nosso deputado presidente Roberto participou a segurança jurídica o que ela representa ela na minha opinião ela é mais ampla do que a previsibilidade das decisões judiciais se você tem insegurança jurídica é porque você não tem certeza de que aquela jurisprudência formada ela de fato está estável do ponto de vista daquilo que acontece no mundo real que a própria sociedade pactua é por isso que nós estamos aqui ao executivo cabe a aplicação da lei e quando ele discorda daquilo que foi decidido nesse parlamento pela vontade de quem verdadeiramente tem o poder que é o povo que escolhe as pessoas que estão aqui ele tem o veto para contrabalançar e exercer a essência da liberdade da democracia que é o respeito ao contraditório e a construção de uma maioria ao judiciário como bem foi dito aqui cabe a interpretação da lei e quando o judiciário à luz da constituição se sentir provocado cabe a ele a ação direta de inconstitucionalidade e ao parlamento cabe legislar fiscalizar e propor é o que nós estamos fazendo aqui portanto nós estamos cumprindo aquilo que de maneira muito tenra a gente conquistou de maneira mais sólida apenas nesses últimos 25 anos nos 513 anos de existência no Brasil que é o exercício continuado da democracia e do seu cuidado ao longo de 25 anos ininterruptamente nunca na história do nosso país isso tinha acontecido anteriormente logo depois da constituição de 88 portanto a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se ache nenhum iluminado e ter a serenidade necessária para respeitar o contraditório inclusive sabendo que o respeito ao contraditório por mais que seja discordante do que eu penso é aquilo que tem que prevalecer no final da discussão dentro da democracia se não é ditadura se não é autoritarismo posto isso eu queria partir mais para a praticidade da nossa discussão o deputado Silvio Costa pegou o artigo 253 da CLT e fez modificações no artigo na parte que trata logo no início do artigo 253 ele colocou tirando o artigo definido no plural os e colocou para aqueles ele acrescentou uma palavra entre o trabalham e o no colocando exclusivamente e ao invés de manter o parágrafo único ele criou um parágrafo primeiro que tipifica o que define o que é câmara frigorífica e no parágrafo segundo ele estabeleceu regra para as pausas eu queria saber dos senhores que estão aqui para nos fornecer as informações do exercício continuado do trabalho da vivência com o frio nessas condições partindo do pressuposto que representam as áreas técnicas e os segmentos que fazem essa atividade frigorífica que os seus trabalhadores acontecerem aonde é que o deputado Silvio Costa acertou aonde é que ele errou e aonde é que nós podemos enfim contribuir não para a construção aqui de um consenso total mas para administrar o dissenso daquilo que está contraditório para cumprir o nosso papel como legislador honrar a constituição e respeitar os nossos eleitores e isso eu não consegui ainda obter Obrigado deputado Duarte Nogueira o bordão nunca antes na história do Brasil é muito comum entre nós nos últimos tempos a vossa excelência citou fiquei feliz meu partido participou desses 25 anos e participou bem com certeza sem dúvida e continua participando como oposição dispensável na democracia Giovanni Queiroz deputado Giovanni Queiroz Sr. Presidente Srs. Convidados eu sou produtor rural e tenho visto aqui no parlamento situações as mais díspares em termos de realidade distantes da realidade promovidas pelo Estado brasileiro pelo servidor público brasileiro por nós parlamentares também até por omissão nós estamos aqui hoje tentando nos redimir de falhas legislativas nós estamos permitindo e dando espaço para que todo dia através de uma súmula como esta do Ministério da Justiça do Trabalho venha normatizar ou fazer novas leis porque nós deixamos de fazê-las e o deputado Silvio aqui nada mais está fazendo do que clarificar melhor esta lei de 40 anos passados ou de 60 anos passados para que não venha a Justiça do Trabalho a legislar que não é da sua competência através da súmula está legislando e aí a auditora fiscal logicamente vai seguir a orientação da Justiça do Trabalho que está dizendo que tem que ser daquele jeito ela vai lá fiscalizar e de repente pode entender e o Ministério Público de igual forma porque tem uma lei mas uma lei que é uma lei ilegal porque ele não tem poder de fazer lei mas a súmula atropela o processo legislativo e é isso que se quer hoje normatizar proteger o trabalhador é da obrigação de qualquer cidadão eu tenho empregados também quando com relação ao frio só vou tecer rapidamente um comentário os países nórdicos são os mais ricos do mundo porque o cansaço é muito menor em qualquer atividade física que se lá se pratique é o que se pratique em qualquer lugar então se produz muito mais no frio do que no calor muito mais a questão de congelar a ponta de dedo é a questão de não ter luvas tendo luvas não tem como congelar a ponta de dedo nem diminuir a destreza e hoje as roupas como o senhor bem disse essa lei foi feita lá atrás e ainda não se tinha o preparo ambiental as EPIs que hoje se exige que eu acho legítimas absolutamente legítimas para que o trabalhador possa em qualquer ambiente trabalhar a gente só não pode ter uma roupa mais leve para o calor mais leve do que uma camisa simples de algodão e as vezes nossos trabalhadores na região norte nordeste e mesmo aqui aqui em Brasília nós estamos acostumados ao ar condicionado o senhor doutor os senhores todos eu também ao ar condicionado nem para transitar do prédio dos gabinetes para aqui a gente vem por fora vem por dentro mas o senhor o senhor promotor partiu de uma premissa falsa eu costumo dizer o senhor sofisbol porque quando o senhor parte para afirmar que o frio tem causado problemas aos trabalhadores o senhor diz assim porque 70% dos que foram consultados trabalhavam em cama das frias se queixaram do frio 56% de outros em outra situação também se queixaram do frio e daí 100% dos trabalhadores do estado do Pará vão se queixar do calor uma atividade física que não esteja sob um ar condicionado trabalhador rural particularmente que não tem como levar ar condicionado nem ventilador para os pastos ou para as atividades rurais que são da atividade comum daquele trabalhador então isso não justifica podem ter se queixado do frio como eu estou me questionando agora nesse momento eu acho que está muito frio essa sala acho que ela deve estar na faixa de 19 graus se ela também dá conflito está vendo não é o senhor presidente olha nós temos uma auditora uma auditora aqui do fiscal do trabalho se eu faço favor de regular melhor essa temperatura e o promotor está aqui para processar não dá ainda bota os 24 graus que é um ambiente inadequado não é isso então o que eu quero dizer é que nós temos que ter nosso servidor quem é servidor público eu costumo dizer que está havendo uma pequena distorção na cabeça do servidor público servidor público é para servir para ajudar para contribuir para orientar procedimentos atitudes ações despachar em processuais exigidos pela burocracia natural para se instalar um comércio uma indústria mas para ajudar para contribuir muitos tem a visão de que a função dele é só para punir e ele vai buscar defeito para arrumar e às vezes arruma até defeitos eu quero citar aqui para encerrar você já está me olhando aqui com o tempo porque eu sei que já está se exaurindo você tem um exemplo do Pará há dois anos nós tivemos uma auditoria fiscal do Ministério do Trabalho na Pagriza a única usina de açúcar de álcool do Pará lá foram encontrados mil trabalhadores escravos mil há dois anos para lá correu na mesma hora o a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura da Federação da Agricultura do Estado do Setor Patronal a CNI foi para lá e na justiça as coisas foram se se desdobrando conclusão nenhum trabalhador escravo nenhum os alojamentos 11 alojamentos padrão A apenas porque um deles tinha uma fossa estourada que já tinha sido chamada para a fossa porque foi de manhã coincidiu com a chegada dessa operação e o Ministério Público caneta e o atrevimento de que o senhor não tem nem direito de falar vai socar a boca o senhor vai fazer isso o trabalhador falou não moço mas eu quero continuar trabalhando o senhor vai ter que sentar aqui o senhor vai ter que receber isso vai ser assim inventando histórias as mais diversas e difíceis e eu fiquei assim tão preocupado porque eu levei esse pessoal dessa indústria ao ministro da época o ministro Lupe e ele viu inclusive os quadros viu a fotografia de tudo a empresa que fornecia alimentação era a mesma empresa que fornecia também para a Vale que fornece até hoje e assim as alegações feitas eram tão esdrúxulas e absurdas que na verdade queriam lá construir porque na Amazônia na Amazônia é tudo contra nós da Amazônia todo mundo que estava até errado todo mundo que estava não se considera a coragem de enfrentar essa Amazônia de conquistá-la para o Brasil de ir para as dificuldades inerentes a uma região de fronteira nada disso é considerado são intrusos para quem está aqui no sul e desconhece uma construção de um país de uma nação da relação entre o social entre os homens entre indústria o comércio o emprego então eu fico aqui pensando assim doutor nós temos que ter cautela nas nossas afirmativas para não prejudicarmos setores importantes para a proteção do trabalho que é a proteção do trabalhador e o emprego é a melhor proteção não para aquele emprego que o sacrifique isso não longe disso então eu acho que nós temos essa responsabilidade como parlamentares ouvir todos os senhores mas dizer que nós temos que ter muito bom senso para não trazermos aqui uma legislação que venha prejudicar também o setor produtivo porque queremos não é o tópico é queremos o que não precisa querer nós queremos ser mais realistas que o rei não é por aí vamos copiar pelo menos modelos utilizados em outros países do mundo se existe uma doença qual é a doença que causa a temperatura de 10 graus para quem está nu eu concordo que pode até causar algum problema mas se ele está em com adequação de EPIs de proteção individual que não não venhamos a criar aqui na nossa cabeça centenas de doenças e de vícios para para justificar algumas ações nossas que prejudicam o setor então se eu presentear nessas considerações eu vou pedir permissões senhores me permitam eu não vou ficar aqui para ouvi-los eu tenho um compromisso que a gente está atrasado há 40 minutos a doutora Patrícia parece que estava com vontade de me responder alguma coisa doutora eu lamento todo mundo quer né só me permitam eu vou ter que me ausentar mas de qualquer forma acho que deram a contribuição e a gente tem que considerar nós temos aí tudo está sendo gravado e logicamente a gente pode podemos nos utilizar das degravações para melhor juízo muito obrigado agradecemos agradecemos o deputado Giovanni Queiroz o deputado Isaías Silvestre não está na sala estava inscrito aqui registrando a presença do Abner Dutra chefe do centro regional da Fundacentro em Brasília e retornando então a mesa neste horário é sempre assim a sessão tem início lá no plenário nós estamos sempre chamados a votar e retornar a essas audiências públicas e por isso tem sempre a dificuldade de manter uma presença mais expressiva no plenário né mas tudo aqui é gravado e tem muitos assessores e consultores e gente interessada no tema além dos parlamentares que seguramente tem condições de compartilhar o debate além de todos os convidados que estão aqui na mesa que contribuirá sem dúvida nenhuma para um melhor esclarecimento e deliberação para desta casa eu volto a mesa para as intervenções dos convidados solicitando que cada um possa aqueles que naturalmente quiserem fazer alguma abordagem final sobre o debate eu queria sugerir que invertêssemos aqui quem falou por último fala primeiro para não se cada um se cada um falar em três minutos dá para todos concluírem as suas intervenções no tempo que permita a todos se deslocarem realmente o tempo aqui é muito corrido então eu queria passar para o Euler Euler representando o Ministério Público e solicitar que pudesse fazer sua intervenção num tempo de até três minutos ok muito obrigado eu queria inicialmente eu gostaria de registrar que eu fiquei muito bem impressionado com a fala do deputado Jorge Couto Leal uma fala absolutamente ponderada uma fala que merece sem dúvida nenhuma a maior consideração porque ele tecnicamente apresenta preocupações em relação à matéria preocupações que são totalmente procedentes mas que é impossível de responder infelizmente em três minutos porque não há margem para isso então eu gostaria apenas de reiterar a importância da reflexão em torno do fato de que não é o EPI a luva a luva utilizada no frigorífico que isola o contato da mão com a carne ela não é térmica porque ela não tem propriedade de isolamento térmico ela permite que passe a irradiação do frio para as mãos e é essa situação que torna muito difícil a resolução desse problema então a única fala que eu posso fazer nesse tempo agradecendo profundamente as considerações do deputado Jorge Corte Leal e agradecendo a todos os demais presentes eu apenas gostaria de registrar que não houve intenção obviamente do Ministério Público de ser deselegante com nenhum deputado já me desculpei inclusive com o deputado Silvio Costa mas que os senhores que convivem com o deputado talvez saibam que obviamente saibam que o sujeito é polêmico mesmo e às vezes desperta polêmicas em todos nós isso é normal eu agradeço e peço desculpa se alguém se sentiu ofendido muito obrigado obrigado doutor Eiler o Silvio sempre anima os debates na comissão e no plenário todos acompanham e tem sempre tem um coração grande boas intenções mas é sempre necessário a gente estar acompanhando com cuidado e corrigindo certos certos ímpetos que ele expressa eu passo então para o Marco Antônio Borges das Neves representante da União Brasileira de Avicultura ela está fora da ordem? bom eu estou seguindo aqui não tem problema e depois a Thais alô bom primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que foi feito para vir aqui expor a nossa posição e agora indo diretamente porque o tempo é curto há alguns aspectos que eu creio que são importantes e que deveriam ser destacados para discussões mais aprofundadas com relação aos riscos existentes para o trabalhador em 1943 e os riscos existentes em 2013 se você comparar os índices de mortalidade e de doença incapacitante de mortalidade em 1943 e em 2013 os números são absolutamente diversos de uma maneira geral em 1943 a expectativa de vida em geral na população os trabalhadores é de 37 anos em 2013 a 73 e verteu com relação a a um assunto que foi trazido à tona por todos quase todos a respeito das doenças relacionadas ao trabalho aí existe uma discussão conceitual importantíssima para se fazer segundo o que define a nossa lei 8.2.13 no artigo 20 e o mesmo conceito utilizado pela Organização Internacional do Trabalho a doença ocupacional é a doença que ela é causada pelo trabalho a doença relacionada ao trabalho ela a grosso modo é qualquer doença que é cometa um trabalhador tanto é que a classificação que é utilizada para falar em doença relacionada ao trabalho que é de Schilling que é de 1984 o trabalho o Schilling diz no texto dele que as doenças ocupacionais são as do grupo 1 que tem o trabalho como causa necessária e as do grupo 2 ou 3 embora não exista um estabelecimento causal existem evidências de que possa ter influência do trabalho é diferente isso é diferente quando você vai dizer do prejuízo causado por um agente agressor que ele certamente está relacionado com o adecimento do que um agente que pode estar relacionado com o estabelecimento terceiro ponto com relação a só um minuto com relação as alterações que começam a acontecer no corpo a partir de 20 graus na verdade o corpo quando ele não tem qualquer tipo de proteção a partir de qualquer temperatura abaixo da temperatura corpórea você vai ter que gastar energia para manter sua temperatura interior você tem limites considerados seguros no mundo todo isso é diferente quando você trabalha em um ambiente extremamente úmido ou imerso quando você está trabalhando imerso em água a partir de 35 36 graus você já pode começar a sentir efeito de hipotermia agora não conheço não tenho conhecimento de nenhum trabalho sério que demonstre que você chegue a hipotermia trabalhando em uma temperatura de 10 12 15 graus especialmente se você estiver vestido não existe você existe em vários trabalhos que falam da influência do trabalho do frio no trabalho mas eles reportam ao frio de maneira genérica eles não estabelecem limites eles não estabelecem limites a partir dos quais e principalmente você fala que o frio ele está relacionado a doenças osso-musculares relacionadas ao trabalho não a doenças ocupacionais pelo frio do sistema nosso muscular se o doutor se alguém tiver algum outro trabalho eu por favor eu gostaria de ter acesso porque eu estou fazendo uma revisão para a segunda edição do meu livro que aborda esse tema e não encontrei nada sério até agora que traga esse dado e finalmente eu gostaria de reforçar uma coisa colocada para o doutor Eila na fala dele que exatamente isso a gente tem que se atentar para os conceitos corretos porque a partir do momento que você confunde doença relacionada ao trabalho com doença ocupacional você só pode chegar a conclusões equivocadas você só pode chegar a conclusões equivocadas porque toda doença vai passar a ser ocupacional se você cometer essa confusão e isso tem sido observado de uma maneira geral porque em estatística 100% dos advogados dos juízes e mesmo dos médicos do trabalho que são meus colegas que eu perguntei não conseguem fazer a diferenciação entre doença ocupacional e doença relacionada ao trabalho era isso que eu teria que colocar e gostaria de solicitar que todos realmente atentassem para os reais conceitos envolvidos Obrigado Marco Antônio eu vou passar aqui então para para a Thaís de Carvalho que é da Fundacentro Isso eu infelizmente eu tinha me dito que terminava as cinco horas eu coloco à disposição doutor Marco Antônio as minhas referências que eu trouxe a respeito dessa discussão dos parâmetros de frio do que é considerado ambiente frio ambiente de trabalho frio e o que é que se preconiza para o ambiente de trabalho frio de fato a maioria dos trabalhos para ambientes frios foram realizados em países onde as temperaturas externas são extremamente baixas e é assim também que a gente compreende a questão da CGIH Dr. Ricardo Gouveia quer dizer a CGIH ela tem essa preocupação e a Fundacentro é uma só e as normas e os parâmetros e as revisões e as referências bibliográficas existentes também estão à disposição de todos eu lamento imensamente que essa discussão não tenha sido como preconizou aqui o deputado mais objetiva e mais pragmática ela divergiu ela ofendeu saio daqui entristecida com isso porque eu sou uma cidadã séria uma servidora pública que estudei muito para estar onde eu estou eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos para poder justamente compreender melhor o que é que se poderia fazer para melhorar as condições de trabalho agradeço a sua intervenção nesse sentido que o senhor mostrou conhecer de fato o propósito da Fundacentro junto a essa questão da melhoria das condições de trabalho e lamento não poder realmente como disse o colega me estender mais sobre a discussão técnica mas é importante que se compreenda que são várias as medidas que podem ser realizadas para a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores e quando a gente fala isso não é tomar partido é simplesmente que a gente precisa garantir que o trabalho possa ser realizado sem que dele as pessoas venham a adoecer ou a morrer então como bem disse o colega as condições de trabalho puderam ser melhoradas ao longo de todos esses anos e as condições de vida puderam ser melhoradas ao ponto da estimativa de vida das pessoas ter aumentado enormemente não é da década de 40 para hoje não é porque porque alguém sonhou com isso porque alguém foi fazer pesquisa porque alguém foi descobrir como é que poderia ser feito para ser melhor e esse é o nosso propósito e a gente entende que dá para ser melhor então a questão da luva né que para poderia aquecer a mão em algumas situações como também essas da agricultura onde os trabalhadores tem que trabalhar expostos à insolação direta por exemplo é preciso se ter outras medidas o chapéu de sol não é suficiente né a roupa para proteger a pele ela também não é suficiente porque ela agrava a questão do calor então as pausas são medidas de muitos anos né de histórica mente utilizadas para essa situação é uma medida bastante utilizada eu entendo que o artigo ele discute essa questão das pausas eu agradeço a pergunta com relação ao que deve ficar e ao que deve sair quer dizer não há dúvida que o artigo 253 o que ele buscou retomar é que em situações de frio é preciso que os trabalhadores possam usufruir de pausas para recuperação térmica em ambientes que não sejam frios que é a vontade de todos nós aqui de sair do ar-condicionado esquentar um pouco o corpo e voltaríamos melhor certamente né a trabalhar melhor então é só isso é pausas para recuperação nós aqui não estamos discutindo adicional de insalubridade e aqui o conceito de frio hoje tem sido colocado em parâmetros de 10 eu acho que a legislação que temos no Brasil é muito feliz a esse respeito quando ela traz o mapa do IBGE e quando ela mostra que os organismos e como bem disse aqui o colega e outros que aqui colocaram também sobre a acomodação orgânica sobre a autorregulação térmica orgânica as pessoas que estão em ambientes mais quentes todo mundo sabe disso aqui se lá fora está muito quente quando entra aqui dentro é mais impactante do que se lá fora estiver mais frio aqui não é tão impactante o organismo está mais preparado para essa situação térmica que aí a gente pode confundir a questão de conforto térmico com a questão de risco por conta do ambiente frio outra questão que eu lamento muitíssimo são os deputados que se ausentaram e o deputado autor no projeto que nessa justificativa que ele faz ele faz uso de normas ele inclusive diz refere que aquilo que ele está copiando é uma transcrição de uma ISO nós fomos até a ISO a ISO está aqui comigo eu não sei se deixo se não deixo se me ofereço o meu escritório fica na Fundacentro de São Paulo estou à inteira disposição das pessoas sérias que quiserem discutir e conversar sobre essas referências a ISO está à disposição de todos não existe nessa ISO nenhuma parte que pode ser transcrita como foi transcrita na justificativa do deputado para esse projeto de lei então eu acho que realmente a questão das referências e da questão técnica ela precisa ser tratada de forma mais séria assim como as pessoas que se dedicam a essa tarefa eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui de poder participar desse debate e costumamos dizer na Fundacentro o nosso trabalho é para para a nossa sociedade nós estamos à inteira disposição para conversarmos para discutirmos e para apresentarmos as referências que aqui mencionamos muito obrigado pela oportunidade uma boa tarde obrigado doutora Thais Helena de Carvalho obrigado pelas ponderações tenho aqui ainda o Darcy e o Ricardo Ricardo como a doutora Thais também tinha um limite de horário também tem um limite por causa do meu voo mas queria só destacar alguns pontos primeiro agradecendo a todos a atenção de todos já fregar alguns pontos para que não haja confusão a primeira questão nós não estamos tratando no artigo 253 a temperatura da mão nós estamos tratando a temperatura do ambiente estamos falando de câmara fria e a gente sai de câmara fria é isso que o artigo 253 fala o problema de temperatura da mão está previsto lá no outro capítulo da CLT que fala segurança do trabalho e lá sim tem que ver quais são os EPIs que vão poder lidir ou não essa situação não vou entrar na discussão se o EPI é bom ou ruim se ele lida ou não até porque não é a matéria que é discutida não vamos tomar esse rumo senão nós vamos confundir as coisas e vai só gerar mais problemas para a decisão tomada a segunda ponto que eu gostaria de esclarecer também daí peço já a vênia ao meu colega como advogado se eu posso tratá-lo assim né eu estou nele é exatamente eu discordo quando o texto da lei fala que é exclusivamente na câmara fria o termo utilizado pelo autor quando ele põe exclusivamente ele retira a possibilidade da analogia ou seja não é para a analogia se aplicar em outro lugar não é na câmara fria exclusivamente e no vice-versa na entrada e saída porque senão ele não teria colocado exatamente essa palavra ali exclusivamente é importante também deixar claro isso não há não há em vão não o projeto apresentado não ele tem sim um grande fundamento é preciso discordar da doutora Thais né com devido respeito até porque a Fundacentro sem dúvida é um excelente organismo tem feito um trabalho maravilhoso para o país né agora as empresas dentro das suas instituições também tem também promovido uma série de pesquisas de estudos de trabalhos né e nós sabemos que todo o trabalho nessa área de frigorífico está sendo feito no Brasil e muita coisa é pioneira no mundo nós mudamos já muita coisa já criamos muita coisa que no universo no mundo não tem eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares já do mundo desde Rússia China Japão Estados Unidos Coreia Europa no mais geral em vários países visitei várias indústrias e quero dizer o seguinte muita coisa está sendo levantada aqui nesse país com relação a saúde do trabalhador em outros países não querem nem saber de falar né Estados Unidos por exemplo tem lá o seguro saúde se ele tem seguro saúde ele se vira ele não precisa ninguém para cuidar da saúde dele ele é que leva o IPI dele de casa se ele quer trabalhar Itaí é um país altamente desenvolvido com todas as condições lá e não tem ninguém morrendo pelo caminho né é importante dizer também eu tenho que discordar da doutora Thaís o seguinte se ela está com frio eu estou com calor sou da região sul né e estou com calor aqui estou um pouco até mostrei na hora que eu estava suando aqui essas são as diferenças né que são compatíveis ou são características do ser humano né e isso sim precisa ser visto porque nós temos nas fábricas e eu trabalhei em uma das empresas por muitos anos né e estou ligado ao setor há mais de vinte e poucos anos né eu tenho eu vejo empresas pessoas que chegam na empresa naquele dia e pedem lá olha me dá um moletom hoje porque eu estou sentindo um pouquinho mais de frio sim eu não quero estou até com calor né e as empresas estão desfluizando o que nós precisamos ver é que de fato dentro de um mundo de diversas empresas nós temos empresas muito bem hoje organizadas preparadas e tal e temos empresas que estão caminhando para isso tanto é que nós participamos efetivamente por dois anos da discussão de uma NR que foi editada publicada e que está aí hoje com definições com parâmetros em que nós estamos aplicando a própria CNI promoveu vários seminários já pelo país em vários lugares divulgando a NR para que as empresas tomem conhecimento e passem a aplicar para mostrar e demonstrar deixar claro que nós estamos sempre ocupados com a saúde do trabalhador nós queremos a melhor condição do trabalhador nós queremos como disse o deputado Jorge Leão né e que a gente tenha seja o melhor maior produtor maior exportador com todas as qualidades tanto na questão da saúde do trabalhador na questão ambiental ambiental no sentido do meio ambiente né com tudo estamos trabalhando fortemente isso pode contar nós temos certeza disso o projeto de lei vem para efetivamente estabelecer novamente o conceito que essa casa trouxe quando criou o artigo 253 ou seja aquele trabalhador que trabalha em câmara fria a câmara fria é aquela temperatura menos 18 menos 20 graus que sai para uma atividade externa aquele que trabalha numa mesma sala a 10 12 graus não está sujeito a essa variação e 10 12 graus uma atividade de exercício moderado está extremamente adequada e ninguém não e posso constatar e qualquer um pode constatar mesmo pela biografia que não tem ninguém doente com isso as pesquisas feitas em muitas dessas teses doutoradas eu fui professor na universidade por 18 anos e orientei muitos mestrandos e propósitos graduados a tese do prósito graduado é aquela que eu quero defender então eu vou fazer a pesquisa e vou fazer as perguntas vou fazer as questões de acordo com o que eu quero provar na minha hipótese e aí eu faço minhas pesquisas meu trabalho nesse sentido e aí eu pergunto você sente frio na sala? claro que eu sinto frio então vai dar até 90% como já foi dito aqui ou 100% então não não desmereço nenhum trabalho científico acadêmico todos eles são acadêmicos nessas aspectos de doutorado mestrado e tal são importantes para pesquisa científica do país sem dúvida nenhuma porque eles dão levantam questões que nós podemos depois melhorar estudar aprofundar mas elas não são uma verdade total o que nós vamos ver é a realidade que está acontecendo temos alguns problemas temos estamos tratando tanto que aprovamos em conjunto com a comissão entre partidos uma NR que traz toda uma normatização de como o frigorífico deve trabalhar e funcionar e em cima das NR já fizemos como disse seminários para esclarecer e fazer as empresas que estão até distantes desses centros também passarem a adotar esse é um trabalho que vem coroar e buscar a melhoria da condição do trabalhador muito obrigado e vou ter que me apresentar valeu Ricardo passo aqui então para o Darcy questão que o deputado Silvio Costa levantou aqui questionando se defendemos o emprego e nós queremos dizer que enquanto defensor dos trabalhadores defendemos sim o emprego salubre e que preserva a integridade física e moral dos trabalhadores não o emprego a qualquer custo então é essa é uma questão que a gente quer colocar a questão da insalubridade nós somos contra a insalubridade também somos contra o recebimento mas enquanto não pode ser eliminada a insalubridade é natural que os trabalhadores tem que receber por isso porque a saúde deles está sendo comprometida o ideal é que os ambientes todos fossem salubres e é isso que nós defendemos e buscamos a questão que o nobre deputado do PSDB colocou aqui aonde que errou e acertou o projeto e aí eu quero dizer que o ponto de vista ela é vista de um ponto talvez na ótica dele ele se declarou aqui sendo empresário ele está defendendo a categoria dele e eu respeito como aqui eu estou defendendo os trabalhadores então na nossa visão errou para nós acertou para eles então tem toda essa diferença porque tem a questão da luta de classe nós defendemos os trabalhadores defendemos o empresário e esse projeto não serve para o trabalhador pode servir para o empresariado não sou contra o empresariado eu acho que o empresário tem um papel fundamental no nosso país na organização mas existem empresários e empresários assim como existem trabalhadores e trabalhadores então para deixar bem bem claro essa questão aí mas se o deputado quiser fazer alguma coisa pelos trabalhadores nós solicitamos que ele entre com um projeto aqui ou que emende nesse projeto dele suprimindo algumas coisas que não nos serve e que coloque um um instrumento que possa controlar a velocidade das máquinas a velocidade das noras é porque a gente já viu que isso também é o que afeta os trabalhadores e que adoece os trabalhadores seria de bom bem vindo um projeto dessa natureza se o deputado quisesse fazer como nós queremos apontar o exclusivamente aqui nós não concordamos porque ele restringe ao número de trabalhadores e a gente sabe que os trabalhadores são subordinados e trabalham hora num setor hora em outro setor e é por isso que a norma regulamentadora é inteligente nesse sentido e pedimos que ele tire os quatro graus aqui e os dez de diferença e daí nós temos acordo então é essa questão que a gente quer colocar espero que chegue o que a gente está colocando aqui ao deputado no mais a CNTA em nome do nosso presidente Arthur Bueno de Camargo agradece os proponentes dessa audiência pública que nos propiciou a poder vir aqui a dar opinião dos trabalhadores e também agradecer em especial aqui o nosso deputado companheiro Assis Melo que é lá do Rio Grande do Sul e que sem dúvida algum é um deputado que tem lado e batalha pelos trabalhadores Obrigado Darcy então com a Eva Patrícia que é a representante do Ministério do Trabalho Boa tarde Boa tarde Primeiro acho que é importante fazermos alguns esclarecimentos em relação a fala do deputado Giovanni Queiroz é importante esclarecer que o Ministério do Trabalho é o Poder Executivo e tal como o Poder Executivo estamos vinculados à lei à execução da lei à observância do cumprimento da lei e demais regulamentos então a questão da súmula é uma questão de entendimento é uma questão vinculada ao Poder Judiciário e aí não me cabe e não cabe ao Ministério ter maiores compreensões em relação à capacidade do Judiciário de legislar ou não então só para esclarecer em relação à fala do deputado autor do projeto doutor Silvio é importante também esclarecer que sim tal como o Darcy o Ministério do Trabalho sim é favorável acabar com a insalubridade acabar com as condições insalubres de trabalho e a questão do adicional é uma criação legislativa dessa casa e então de fato o que nós afirmamos anteriormente é que nós somos favoráveis a acabar com a insalubridade mas considerando que as condições são insalubres foi criado o adicional para imunerar isso e em relação a essa questão caso houvesse o cumprimento estrito da NR15 no caso que trata de operações insalubres observando todos os limites de tolerância não haveria necessidade de pagamento pela saúde do trabalhador tal como foi questionado anteriormente passando por uma requisição do deputado Duarte Duarte Guerra Nogueira ele pediu para sermos objetivos e a gente já fez uma análise prévia do projeto de lei e vou repisar aqui fizemos uma análise por meio de nota técnica e vou repisar aqui os termos da nota técnica e inclusive esclarecer algumas questões que para nós também ficaram mais claras agora em relação ao primeiro ao caput do artigo 253 o termo exclusivamente foi utilizado aparentemente para coibir a aplicação analógica da súmula 438 TST por outro lado é importante frisar e por uma questão semântica ao tentar coibir uma aplicação analógica também restringiu a extensão da aplicabilidade da lei a uma certa classe de trabalhadores então nesse sentido provavelmente um estudo semântico do caput do artigo favoreceria tanto o objetivo dos parlamentares que seria coibir a aplicação analógica ou tal como foi feito pelo TST e também não restringir a classe de trabalhadores que hoje tem o direito a percepção das pausas e passariam a não ter então é uma questão semântica mesmo e aí estaria resguardada segurança jurídica independentemente de enunciados de sumas do tribunal em relação ao parágrafo primeiro na justificativa do projeto de lei consta tal como a doutora Thais afirmou anteriormente consta a referência à ISO 7730 para que vocês saibam no Ministério do Trabalho sempre que vamos elaborar normas regulamentadoras e até a requisição do deputado Jorge Cortial nós partimos sempre fazemos uma extensa revisão das normas estrangeiras internacionais no caso que é o caso da ISO e eventualmente até de normas estrangeiras essas normas internacionais como essa ISO são normas reconhecidas e amplamente recebidas no mundo inteiro e passam para uma extensa análise e essa ISO ela trata de questões distintas daquelas que constam do projeto de lei é uma ISO que trata de condições de conforto térmico fala de parâmetros individuais sendo que deveriam ser consideradas no nosso caso na avaliação da questão dos trabalhos em frigoríficos não somente os critérios da ISO que como ressaltou toda a Ana Thaís não são observadas no projeto de lei há uma dissociação entre a justificativa utilizada no projeto e o que de fato se observa nesse artigo primeiro parágrafo primeiro e parágrafo segundo também segundo também há uma dissociação com a própria condição e além do mais nem essa ISO poderia ser utilizada por si só porque deveriam ser observadas também as condições de trabalho não somente as questões de ordem pessoal individual do trabalhador então provavelmente o interessante seria nesse caso havendo o interesse em modificar o parâmetro que hoje é um mapa que foi tão questionado aqui de forma reiterada é necessário que se faça um estudo técnico disso com uma proposta técnica coerente em relação tanto àquele instrumento que deu origem no caso uma norma internacional ou o que for mas também coerente com a realidade não se pode associar tanto da questão da condição de trabalho quanto da questão individual peculiar a cada trabalhador então é importante que havendo uma proposta coerente em relação a isso tenha certeza de que ela vai ser considerada por todos os técnicos exatamente porque são servidores estamos aqui para servir e para analisar isso de forma objetiva e temos também o objetivo de favorecer o trabalhador e favorecer a sociedade em relação ao parágrafo terceiro de extrema relevância para o Ministério do Trabalho ressaltar que os termos utilizados vão de encontro a qualquer objetivo do Ministério no ponto de vista de proteção segurança e saúde do trabalhador justamente por conta do que foi falado anteriormente a princípio na minha própria fala relacionado à questão a diferença entre horas extraordinárias e o conceito de pausa a pausa utilizada é prevista em lei é prevista nas normas regulamentadoras ou em outros normativos em outros casos justamente nesse caso de frio para recompor as condições do equilíbrio corporal equilíbrio térmico do trabalhador e não faz sentido prever um artigo tão completo mesmo esse na proposta tão completo e prever um parágrafo terceiro que simplesmente colocaria abaixo toda a previsão simplesmente por uma remuneração essa remuneração de horas extraordinárias prevista no artigo 5859 da CLT é uma previsão por horas suplementares trabalhadas você tem o legislador criou uma previsão que está sendo corrompida nesse caso justamente por tentar compensar de uma forma transversa criar ação adicional por pausas ao invés de remunerar ao invés de conceder de fato o benefício que é o tempo de descanso para que o trabalhador recobre a saúde relativamente então relativamente a lei seriam esses nossos comentários é importante frisar também que é interesse do Ministério do Trabalho a valorização do trabalhador inclusive a valorização do emprego e justamente por isso todas as nossas normas regulamentadoras que é uma competência que decorre da própria CLT elas são elaboradas em caráter tripartite com a discussão também como foi bem reprisado aqui pelo representante da CNI são discussões que partem tanto do governo quanto dos trabalhadores dos empregadores elas envolvem essas duas partes justamente com o intuito de estar atrelado à realidade social e não única e exclusivamente à técnica porque a técnica se fosse só por técnica poderíamos consultar simplesmente pesquisadores da Fundacentro e os nossos colegas auditores mas a ideia é justamente atrelar as normas regulamentadoras à realidade fática e promover a melhoria das condições de trabalho dentro daquilo que a gente entende como possível e de maneira geral é isso que a gente tem para falar entendemos que o projeto de lei com o objetivo que foi apresentado que é de proteger o trabalhador independente de questionar súmulas é válido mas merece de uma especial atenção em relação à forma como foi escrito para que não gere dúvidas não retire direitos porque o objetivo é vedar o retrocesso no que se fala no que tange aos direitos trabalhistas dos trabalhadores no caso de câmaras frigoríficas obrigado obrigado doutora Eva eu quero na verdade antes aqui de encerrar apenas agradecer a presença de todos deputado Jorge Jorge Real acho que pegou bastante subsídios aqui né deputado para que esse debate possa ter melhores condições aqui nesta comissão e eu quero aqui pedir desculpa porque fui um dos autores do requerimento mas como aqui sempre se concentra várias atividades hoje tive que representar a líder numa reunião da liderança da base então por isso que tive não tive condições aqui de participar do debate e como não sou aqui o palestrante apenas era o autor do requerimento aqui para essa audiência pública me reserva apenas no sentido aqui agradecer a presença de todos né e que a gente possa realmente sempre que tiver projetos aqui respeitando o direito do deputado LESILAR aqui nesta casa e que todos aqueles projetos que vêm aqui embora a gente tenha a posição nossa mas nós vamos deixar para expressar no momento do debate do projeto aqui então mais uma vez aqui agradecer a presença de todos né nós aqui deputados membros desta comissão para audiência pública sobre o projeto de lei de 2750 de 2011 que fixa piso salarial nacional para os médicos a realizar-se no dia 23 de maio às 10 horas nesse plenário 12 anexo 2 era isso que tinha para tratar e mais uma vez obrigado aqui a presença de todos e dos funcionários aqui da nossa comissão que ajudam no desenvolvimento do trabalho aqui obrigado vamos dar uma foto aqui